do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a discutir o projeto de lei número 2509-2021, bem como a reestruturação da Fundação Ezequiel Dias, FUNED, com a incorporação do Hospital Eduardo de Menezes e a necessidade de alinhamento institucional do Serviço de Vigilância em Saúde, pesquisa, atendimento médico para doenças infecciosas e produção de medicamentos e vacinas. Registramos e agradecemos a presença da deputada Beatriz Serqueira, deputado Roberto Andrade, do deputado vice-presidente desta Casa, Antônio Carlos Arantes, deputado Gustavo Valadares e deputada Laura Serrano. Remotamente agradecemos e registramos a presença do deputado Zé Reis e da senhora deputada Ione Pinheiro e também do deputado Guilherme da Cunha. E aí Beatriz? Bem? Ficou ótimo? Eu respondi, não deu. Cadê os requerimentos? Agora? Bate o rujo. Passa-se a primeira fase da reunião. Sobre a mesa, requerimentos de autoria, deputada Beatriz Serqueira, que requer, seja formulada manifestação de repúdio às indústrias musicais brasileiras por não enviar representante para participar da audiência pública realizada em 21 de novembro de 2021 nesta comissão. Requerimento 10.259, também deputada Beatriz Serqueira, requer, seja encaminhada ao Ministério da República Federal em Belo Horizonte, pedido de providência para que realize audiência técnica independente nas instalações da Unidade de Tratamento de Minérios, UTM, Caldas e MG, das indústrias nucleares do Brasil e NB, para verificar as condições de armazenamento de resíduos e rejeitos radioativos naquela unidade, bem como estradas e demais estruturas com barragens de água e de rejeitos. Requerimento 10.258, também de autoria, deputada Beatriz Serqueira, que seja encaminhada a Comissão Nacional de Energia Nuclear no Rio de Janeiro, pedido de providência para promover o imediato início do processo de descomissionamento total da Unidade de Estocar de Rejeitos e Materiais Radioativos da empresa Indústrias Nucleares do Brasil e NB, em Caldas MG, haja visto que a unidade não apresenta as condições de segurança necessárias para o seu uso. Requerimento 10.257, também de deputada Beatriz Serqueira, requer, seja encaminhada às indústrias nucleares do Brasil e NB, em Rio de Janeiro, pedido de providência para promover o imediato início do processo de descomissionamento total da Unidade de Estocar de Rejeitos e Materiais Radioativos da empresa em Caldas MG, haja visto, então, que a unidade não apresenta as condições de segurança necessárias para o seu uso. Os requerimentos serão votados em blocos. Se alguma senhora deputada ou senhor deputado desejarem, que solicite a votação em separado. Não havendo solicitação, em votação. A senhora deputada, os senhores deputados, que aprovam os requerimentos, permaneçam como se encontram. Os requerimentos foram aprovados. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de discutir o projeto de lei número 2.509 de 2021, bem como a reestruturação da Fundação Ezequiel Dias Funed com a incorporação do Hospital Eduardo de Menezes e a necessidade de alinhamento institucional do Serviço de Vigilância em Saúde, Pesquisa, Atendimento Médico para Doenças Infecciosas e Produção de Medicamentos e Vacinas. Esse requerimento é de autoria... São os requerimentos 10.015 de 2021 e 10.252 de 2021, de autoria dos deputados Gustavo Aladares, deputado Raul Belém e deputado Roberto Andrade. Não vamos convidar os convidados que vacinam? Vai ter espaço aqui os convidados? A presidência registra e agradece a presença. Também registramos e agradecemos a presença do senhor Regino da Silva Cruz, presidente da Câmara Municipal de Governador Valadares, e também de Eduardo Campos Prosdócemi, vice-presidente da Fundação Ezequiel Dias. Também registramos e agradecemos a presença e convidamos a tomar assento à mesa o senhor Dario Brock Ramalho, presidente da Fundação Ezequiel Dias, e também de Virginia Antunes de Andrade, diretor do Hospital Eduardo de Menezes. Também registramos e agradecemos a presença da deputada Rosângela Reis, grande representante do Vale do Aço. Para considerações iniciais, concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Gustavo Valadares, um dos autores do requerimento que deu origem a esta audiência pública. Tenho em vossa excelência a palavra. Senhor presidente, boa tarde, deputado João Magalhães. Boa tarde, deputado. Boa tarde à nossa convidada, boa tarde ao nosso convidado da audiência pública de hoje. Gostaria de agradecer a presença dos deputados membros desta comissão, membros efetivos, deputada Beatriz Serqueira, deputado Roberto Andrade, deputado Raul Belém, deputado João Magalhães, presidente, das nossas deputadas Rosângela Reis, deputada Laura Serrano. Tem mais alguém que eu não vi? Acho que não, por enquanto não. É certo de que outras deputadas e deputadas comparecerão ao longo desta audiência para se tratar de uma matéria extremamente importante para o nosso Estado de Minas Gerais. Presidente, eu tomei, conjuntamente com o deputado Raul Belém, nós tomamos a liberdade de solicitarmos essa audiência pública, porque este é um projeto que já está na casa. Darío, me lembre aqui, já deve ter uns oito meses, mais ou menos? Desde março. Desde março. Desde março desse ano. E é um projeto que, quando encaminhado à matéria original, tratava da fusão da FUNED, do Hospital Eduardo de Menezes e da Escola de Saúde Pública, transformando esta fusão no Centro Mineiro de Controle de Doenças. Assim, chegou hoje o projeto da Assembleia Legislativa. Àquela época, presidente, eu já, quando apresentado ao projeto, já via com bons olhos a iniciativa, porque traria ao nosso Estado a possibilidade de termos um, não sei se corretamente ou não, se não daria, daqui a pouco vai me corrigir, um Butantã mineiro ou algo semelhante nas nossas alterosas. Acho que isso é fundamental, importante, fortalecermos este setor aqui no nosso Estado. E a ideia vinha ainda com um aceno de investimentos vultuosos por parte do acordo firmado entre o governo do Estado e a empresa Vale por conta do crime de Brumadinho. Recursos da ordem de mais de 200 milhões de reais a serem alocados nesta fusão. O que acontece é que este projeto ficou paralisado aqui na Casa, desde então, está na Comissão de Constituição e Justiça, comissão originária, primeira comissão a receber o projeto, e tem como relator o deputado Cristiano Silveira, deputado membro efetivo daquela comissão. Fizemos, há alguns meses atrás, presidente João Magalhães, uma primeira audiência pública onde Daria esteve presente e, de forma brilhante, expôs as intenções do governo com esta fusão. Àquela época, o resultado da audiência pública foi espetacular. Deputados das mais diversas ideologias, das mais diversas colorações partidárias, entenderam a necessidade de aprovarmos o projeto. Fizeram, obviamente, algumas ressalvas. Uma delas, que se retirasse a escola de saúde pública do projeto, que se mudasse o nome de Centro Mineiro de Controle de Doenças para manter o nome da FUNED. Estas sugestões foram, então, incorporadas pelo governo e encaminhadas a esta casa através de um substitutivo que já está na casa. Eu não vou mais me alongar, presidente, porque aqui temos uma especialista e um especialista que conhece desse assunto muito mais do que eu. Mas eu fiz questão de chamar uma nova audiência pública para, de novo, eu, conjuntamente com o deputado Raul Belém, tentarmos dar uma nova chacoalhada na casa, deputada Beatriz Serqueira, para tentarmos convencer os deputados da necessidade e da importância da aprovação desse projeto. Tenho a convicção que, após a fala dos dois especialistas que aqui vieram para nos ajudarem a expor as intenções do projeto, nós vamos conseguir aprová-lo. Estamos, obviamente, com a pauta do plenário trancada, com vetos trancando a pauta, mas nada impede do projeto iniciar a sua tramitação, passando pela Comissão de Constituição e Justiça, passando pela Comissão, se necessário, Comissão de Saúde, Comissão de Administração Pública e FFO. Está ali a Dani Baracho, que não me deixa aqui, que está me corrigindo aqui, me dando todas as dicas ali, viu, Roberto? Mas, enfim, o que eu quero é que a gente possa dar uma chacoalhada e dar um início, dar um pontapé inicial na tramitação desse projeto. Por esta razão, presidente, lhe agradeço pela atenção, pela presteza no agendamento desta reunião e estou pronto aqui para ouvir os argumentos trazidos pelos dois técnicos para o convencimento das deputadas e dos deputados desta Casa para podermos fazer do nosso Estado um Estado de referência neste segmento. Obrigado, presidente. Nós que agradecemos e também como coautor desse requerimento, concedo a palavra para considerações iniciais ao deputado Raul Belém. Tenho vossa excelência a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos nossos convidados, doutor Dario Ramalho, presidente da Fundação Ezequiel Dias, a nossa Funed. Quero cumprimentar também a doutora Virginia Antunes de Andrade, que é a diretora do Hospital Eduardo de Menezes. Cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira, deputada Laura Serrano, deputada Rosângela Reis, deputado Antônio Carlos Arantes, nosso líder do governo, deputado Gustavo Valadares, nosso amigo deputado Roberto Andrade, que juntamente comigo e o deputado Gustavo Valadares é autor do requerimento para nós discutirmos essa ampliação da Funed. Nós já tivemos uma audiência pública aqui há alguns meses atrás e foi muito relevante, com a presença do doutor Dario, com a presença do secretário Fábio, na época, muito esclarecedora. E de lá para cá, nós tivemos algumas modificações, deixou, houve um envio de um substitutivo a esta casa por parte do governo, deixou de ser CMC e estamos tratando justamente de uma ampliação da Funed com a incorporação do Hospital Eduardo de Menezes, porque nós entendemos que este é o caminho, como o deputado Gustavo falou, para transformarmos a nossa Funed no mesmo patamar ou até mais elevado do que o Butantan, do que a Fiocruz. Então, hoje, nós vivemos num mundo que nós temos que levar em consideração o que vem acontecendo. Nós tivemos aí o desastre, o crime de Brumadinho, estamos passando por uma pandemia de coronavírus e eu tenho certeza que essas demandas, elas são pautadas constantemente na agenda da Funed, que muitas das vezes quer atuar, mas não tem condições, porque tudo isso é muito fragmentado e eu acho que se nós unirmos num grande centro de pesquisa, de vigilância em saúde, um local onde nós teremos condições de fazer testes de vacina de fase 2 e 3, produção de medicamentos, eu acredito que esse é o caminho. Governar, nós temos que pensar no futuro, nós temos que prever muitas questões como essa. Nós não podemos imaginar que nós podemos conviver com uma pandemia, Deus me livre que isso venha a acontecer, mas isso pode acontecer, a gente sabe disso. E nós não estarmos estruturados, por isso o governo, no Acordo da Vale, reservou um recurso importante, junto com a discussão que foi feita com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, reservou um recurso importante para fazer essa reestruturação. Então, eu entendo que é um projeto dos mais importantes para Minas Gerais, que envolve saúde, que envolve pesquisa, e nós precisamos muito, deputado Roberto Andrade, que esse projeto caminhe aqui nessa casa, que faça o trâmite nas suas comissões, que seja debatido como está sendo aqui, como será na educação, pela deputada Beatriz, que fez um requerimento solicitando uma audiência na Comissão de Educação. Eu acho que isso é muito pertinente. Nós temos um governo que é adepto ao diálogo, que entende que a função dessa casa é realmente melhorar os projetos que aqui chegam e que eles possam atingir o objetivo como um todo, que é melhorar a qualidade de vida, nesse caso, melhorar a saúde do povo mineiro. Então, nós iremos participar dessa audiência aqui e com uma expectativa muito boa de que nos próximos dias, com essa ampliação desse debate, dessa discussão, doutor Dario, nós possamos ver esse projeto sendo encaminhado nas comissões e vê-lo tão breve no plenário. e o nosso grande sonho vê-lo sendo executado, que eu tenho certeza que tanto o senhor quanto a doutora a doutora Virginia e toda a equipe competente dos profissionais da Funed, do Hospital Eduardo de Menezes, terão condições de fazer dessa estrutura, uma estrutura robusta e capaz de atender os mineiros da forma que nós merecemos. Essa é a minha expectativa e essa é as minhas primeiras colocações, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Eu quero retificar o resultado da votação dos requerimentos uma vez que o deputado Guilherme da Cunha não conseguiu conectar, incidentemente, ele nos chamou aqui e eu não percebi. Então, eu quero retificar a votação. Por três votos favoráveis e um contrário do deputado Guilherme da Cunha, os requerimentos foram aprovados. Também, como coautor do requerimento que deu origem a esta audiência pública, concedo a palavra ao deputado Roberto Andrade. Antes, porém, deputado, quero registrar também que nos acompanhe remotamente a senhora deputada Beatriz Celise Laviola. Tenho vossa excelência a palavra. Presidente João Magalhães, demais deputados aqui presentes, nossos convidados doutor Dário, doutora Virgínia, dois profissionais altamente competentes que ocupam pontos postos estratégicos no governo do Estado de Minas Gerais. Essa audiência hoje, doutor Dário, exatamente para discutir o PL 2.519, de autoria do governador Romeu Zema, e muito se falou aqui na Assembleia, muito se discutiu na imprensa, quando Butantan, Fiocruz, fizeram as suas vacinas na questão do COVID, por que não a vacina mineira? Nós mineiros, nós somos meio barrista, mas como se fosse uma coisa simples. E, independente de COVID, essa proposta do governador Zema de termos realmente uma fundação que cuide dessa questão de pesquisa ligada à saúde, ao modelo do Butantan, do Fiocruz, só vai trazer grandes ganhos aos mineiros, à saúde dos mineiros, ao desenvolvimento de pesquisa, de novas tecnologias. Eu pesquisei, deputada Beatriz Siqueira, tanto o Butantan quanto o Fiocruz tem seu hospital próprio, assim como o governo quer, e também a nossa Funed tenha seu hospital próprio, que seria o hospital Eduardo Menezes. E com um detalhe importante, eu gostaria, doutor Dari, doutora Virginia, colocassem isso na sua apresentação, tanto o hospital do Butantan quanto o Fiocruz, Eduardo Menezes, para o que se propõe no desenvolvimento de vacinas para tratar de assuntos de combate à vírus, etc., o hospital Eduardo Menezes está mais preparado do que os próprios hospitais que são do Butantan e do Fiocruz. Se eu estiver falando alguma bobagem na apresentação, doutor Dari, doutora Virginia, por favor, me corrija. chegou a se falar aqui também, doutor Dari, que não necessidade dessa fusão, que poderia trabalhar através de gestão, de convênios, essa fusão, nós vamos ter muito mais eficiência, nós vamos ter agilidade, nós vamos ter economia na administração, é completamente diferente de você fazer um convênio para desenvolver um determinado produto, uma determinada vacina, de você ter toda uma estrutura, o tempo todo preparada para desenvolver pesquisa, produtos, enfim, o apelo que eu faço aqui, terminando, presidente João Magalhães, esse projeto está na CCJ, então, o apelo ao nosso presidente da CCJ, o deputado Sábio Souza Cruz, inclusive, foi secretário de Saúde, entendo o assunto, o apelo ao deputado João Vítio Xavier, que é presidente da Comissão de Saúde, apelo ao deputado doutor Elita Aquino, médico, que é presidente da Fiscalização Financeira e Orçamentária, são as comissões que vão passar, apelo ao nosso presidente João Magalhães, que também vai passar por aqui, e aos membros também, esse projeto, que a gente dê agilidade a esse projeto, naturalmente, finalmente, pela mesa da Assembleia, estava aqui o nosso vice-presidente, deputado João Antônio Carlos Arantes, mas que também o colégio de líder, está aqui o líder Raul Belém, para que esse projeto também se tramite de maneira rápida, mas que, que no final, doutor Dário, o plenário quer que vai decidir, o sim ou não, pela aprovação do projeto. Cabe a nós, que acreditamos no projeto, cabe ao próprio governo, cabe ao senhor, cabe ao próprio secretário da Saúde, nos ajudar nesse convencimento dos colegas. Pode ser que, nesse trâmite, por essas quatro comissões, ele sofra alguma emenda, alguma proposta de melhora, isso é comum, isso é normal aqui nessa casa, mas cabe, no final, no plenário, a decisão soberana dos representantes do povo mineiro, que são 77 deputados que estão aqui. Então, o que eu peço é que a gente dê agilidade, porque nós acreditamos muito na importância desse projeto, que nós estamos, infelizmente, atrasados nessa questão de pesquisa, quando se cobrou muito do governo da vacina mineira, comparando o nosso, a nossa Funed com a Butantan e a Frucos. Seria isso, presidente, muito obrigado, estamos aqui para ouvir as palavras do doutor Dard, da doutora Virginia. Obrigado, deputado. Alguma senhora, senhor deputado, deseja fazer alguma consideração? Estão havendo, nesse momento, a presidência passará a palavra aos convidados, que eles porão de até 10 minutos prorrogáveis a critério da presidência. Concedo a palavra ao senhor Dario Broca Ramalho, presidente da Fundação Ezequiel Dias. Tenho a excelência a palavra. Obrigado, Boa tarde. Apresentação, por favor. Mais perto. Se quiser tirar daí. Acho que aqui está de bom também. Está todo mundo me ouvindo? Enquanto a apresentação, isso. Eu agradeço enormemente a oportunidade de estar aqui nessa casa novamente, é sempre muito bom poder dialogar e expor as ideias. Eu acho que o que a gente tem proposto são ideias que são tiras por muitas vezes como ousadas e é natural, então, que seja necessário esse momento para poder fazer esse diálogo, essa conversa. Como o deputado muito bem colocou, acredito que o papel da casa em melhorar os projetos e de uma forma aglutinar os desejos da sociedade para que ele reflita melhor o que a sociedade quer é algo muito pertinente à competência dessa casa. Pode passar, por favor. E o que a gente buscou, então, com essa proposição de por que essa procura de expandir, de reestruturar a FUNED, de crescer a FUNED. É muito através do diagnóstico do presente, da cobrança que a sociedade tem colocado diante da FUNED, do que ela deveria entregar para a sociedade, muito em comparação com o que fazem Feocruz e Butantan, como um benchmark, visto que também são laboratórios públicos, também são laboratórios oficiais brasileiros, mas sem desapegar de saber o que a gente quer da FUNED para o futuro e, de alguma forma, tentando buscar a todo momento isso, que a gente consiga entregar mais para a sociedade. Pode passar, por favor. Lembrando que a FUNED tem três áreas muito distintas, muito marcadas de atuação, tem uma pesquisa de desenvolvimento que é muito forte na área de biotecnologia, o laboratório central, que é um laboratório de diagnóstico mesmo, não é um laboratório tão propriamente de pesquisa, mas de realização de exames, como, por exemplo, os exames do COVID, SUS afora, quem realiza os PCRs, quem realiza o exame de febre maculosa, quem realiza o exame para leptospirose, isso é tudo o laboratório central. E a indústria, que é o que eu acho talvez a face mais comum, mais conhecida da FUNED, que tem duas áreas muito marcadas de atuação, uma no sintético, que é o equivalente dos outros 21 laboratórios, lembrando que a FUNED não é o único laboratório oficial do Brasil, nós temos 21 laboratórios oficiais, todo mundo já ouviu falar de Fiocruz e Butantan, mas tem lá FEP, Bahia Farma, Tecpar, FURP, um sem número de outros laboratórios, a maior parte deles atua nessa área de sintético, o que a gente faz na FUNED sintético é a talidomida e o intecavir, e tem a área de biológicos, onde a gente produz o soro, os soros antipersonhetos, e a vacina para meningite C, que é um processo de transferência de tecnologia. Pode passar, por favor. Lembrando, então, que a FUNED hoje tem cerca de 1.250 funcionários, nós estamos nesse processo de incorporação da tecnologia para produzir a vacina para meningocócica C, um portfólio com 11 produtos, dos quais 3 estão em produção, duas transferências de tecnologias em parceria com o Ministério em andamento, fora da meningite, a gente trabalha com um turno de produção, não temos um hospital, exemplo, dessas outras instituições, e não contamos com a fundação de apoio própria dentro da FUNED. Pode passar, por favor. E aí, só para poder esclarecer, eu acho que é importante que realmente FUNED e Fiocruz-Butantan são institutos muito distintos. E, por vezes, a gente vai ter que crescer para ser até melhor do que eles em áreas em que a gente pode fazer isso. Em outras áreas, a gente vai tentar emular e copiar o que eles fizeram, o que eles fizeram muito bem, fazem muito bem, porque tem uma experiência mais prolongada, ou seja, esses institutos fizeram amadurecimento há mais tempo, porque eles produzem biotecnologia há mais de 30 anos. A FUNED está nesse rama 12. E aí, esse retrato explica muito bem essa diferença. Então, Butantan e Biomanguinhos, que é o braço biológico da Fiocruz, tem cerca de 2 mil funcionários. Esse é o dobro do que a FUNED tem inteira. E lembrando que a FUNED tem três áreas de atuação e dentro da indústria tem duas áreas de atuação. Então, eles têm só para biológico o dobro de funcionários que a FUNED inteira tem. Eles têm, trabalham em três turnos de produção, eles usam de uma forma muito corriqueira a fundação de apoio, a fundação Butantan trabalha para o Instituto Butantan e a Fiotec trabalha para a Fiocruz. E isso, inclusive, previsto em dispositivos legais. E tem os seus hospitais. O Evandro Chagas trabalha, o Instituto Nacional de Infectologia trabalha para a Fiocruz, o que permite, então, a Fiocruz realizar pesquisa clínica, pesquisa clínica quando você faz o teste em humano, ou seja, sai da bancada do laboratório e vai para o humano. Permite, então, fazer pesquisa clínica de uma forma muito eficiente e o Butantan tem o Vital Brasil. Isso resulta, obviamente, num portfólio muito maior. Ou seja, se a gente está falando de uma vacina para a FUNED, a Fiocruz tem 11 vacinas, fora os outros produtos biológicos. Ou seja, é um distanciamento muito grande e com esse amadurecimento é um distanciamento que está acelerando. Ou seja, para a gente conseguir moldar a FUNED de uma forma tal que a gente consiga correr atrás do bonde que está passando e não perder o momento histórico, a gente tem que se mexer e isso tem que ser rápido. Pode passar? Acho que alguns exemplos. A nossa unidade, sim, que é a nossa unidade biológica, foi erigida em 11 anos. A Fiocruz, a Butantan, construiu uma fábrica para Soros em dois anos. Claro que eles também são assolados por toda sorte de problemas com amorosidade da máquina pública, mas eles, de alguma forma, já trabalharam isso melhor e essas medidas que são a primeira leva de necessidade, ou seja, eu não acredito que só isso aqui vai atender a tudo que a FUNED precisa. Eu acho que essa é a primeira leva de modificações que são muito prementes, que vão atender as questões mais críticas atualmente para a FUNED, para que ao longo do tempo a gente consiga esse amadurecimento que eles já têm. Porque quando você olha a efetividade deles em todas as frentes, eles conseguem utilizar o recurso. Hoje não é uma questão só de orçamento dentro da FUNED. Não basta colocar um bilhão de reais dentro da FUNED que a FUNED não consegue entregar uma vacina de pronto sem que você consiga fazer modificações, sem que você dê essas ferramentas para que a FUNED possa ser mais eficiente. Pode passar? Acredito, então, que os desafios são claramente do que a gente chama de área meio, essa área administrativa, jurídica, e por isso o motivo de estar aqui hoje nessa casa. Não falta a FUNED conhecimento dos farmacêuticos industriais dentro da indústria, não falta nos virologistas ou dos pesquisadores dentro do LACEM e da diretora de pesquisa. O material humano que a FUNED dispõe nas áreas finalísticas, nas áreas técnicas, é de muito boa qualidade. Mas eles precisam de retaguarda, eles precisam de suporte, eles precisam de ferramentas jurídicas que efetivamente destravem a área meio, em agilidade, em acesso a mais pessoal, em acesso a infraestrutura melhor, de uma forma tal que eles consigam entregar o que a gente quer que eles entreguem. Pode passar. Em suma, a FUNED precisa crescer. Ela precisa crescer de variadas formas, ela precisa crescer quantitativamente e qualitativamente, ela precisa de conhecer em saberes, em competências, em carreiras distintas. Pode passar. Nesse crescimento, então, acredito que a gente pode dividir em três claros eixos. Um de infraestrutura, um do que a gente chama de vigilância em saúde. Todo mundo está familiarizado, com o que a gente chama de assistência, o posto de saúde, a UPA, o hospital. A vigilância é a parte de inteligência por trás disso tudo. A vigilância é a parte que prepara para o desastre, prepara para a catástrofe. Uma vez a catástrofe ocorrendo, organiza melhor o SUS para que ele possa responder melhor. A gente precisa, observando o que a gente viveu e o que a gente está vivendo nesse momento frente ao COVID, uma estrutura superior de vigilância. E, por fim, um eixo de desenvolvimento farmacêutico. é ser capaz de sair da bancada, lá do microscópio, e chegar no braço do paciente. Pode passar? Dentro da infraestrutura, algumas coisas já estão bem encaminhadas. Então, assim, por causa do crime de Brumadinho e do acordo de reparação, você tem, então, um novo laboratório central, ou seja, aquele laboratório que faz exames vai ter uma edificação nova desenhada para isso e executada pela Vale, obrigação de fazer da Vale, uma biofarca de Volbach também nessa mesma linha de reparar o dano, ou seja, e aí dando para a indústria uma face nova industrial de animais que podem modificar o ambiente, ao invés de eternamente buscar combater o inseto com veneno, entender que a gente talvez tenha que lançar ferramentas mais modernas, a gente vive uma era de franca transformação da tecnologia e da informação e franca transformação da biotecnologia. Ou a gente abraça essa mudança ou a gente vai ficar para trás. Uma modização de estruturas independentes e, como o deputado bem colocou, até mesmo a incorporação do Hospital Eduardo Mendes com a construção dentro desse campus da Gameleira, esse campus da Funed, necessita de definições com relação a esse projeto de lei para que esse recurso que está previsto como obrigação, não obrigação de fazer, mas o orçamentário obrigatório para a Vale para financiar a construção de um hospital assim como um laboratório desenhado para esse tipo de assistência, para que a gente possa utilizar isso, quer que seja no âmbito da FEMIG ou da Funed, há que haver uma definição, como o deputado Roberto colocou, nem que seja no plenário onde a sociedade está representada, para que a gente possa caminhar com esses projetos e utilizar desse orçamento. Pode passar, por favor. Acho que alguns slides, só para dar uma perspectiva de quão importante é essa modificação radical e quão importantes esses investimentos são, e esses são apenas uma parte dos investimentos, esses são os que já estão certos, outros virão à medida que a gente conseguir encaixar os projetos com os recursos. São edificações de 90 anos atrás, ou seja, a Funed era ali na Praça da Liberdade e foi para a Gameleira há 90 anos, os prédios têm 90 anos. Então, uma fábrica tem vida útil de 30 anos, obviamente com 90 anos você vai ter muita dificuldade de reformar e continuar fazendo essa fábrica operar. É o caso do que ocorre com o soro. Então, a gente tem há uns bons anos tentado reativar a unidade de soro, até aqui sem sucesso, a expectativa é nossa que a gente em breve possa retornar com a produção, mas é difícil porque a edificação não comporta mais se ela tem 90 anos. Um outro exemplo, o prédio da divisão, da divisão sanitária que faz parte do LACEN necessitou até mesmo de escoras por causa do peso das máquinas e a edificação não comportava essa sobrecarga. Ou seja, é premente a necessidade de investimento em infraestrutura e não somente do recurso, da capacidade de executar esse recurso. Pode passar, por favor. A ideia, então, que o novo LACEN seja feito nessa área adjacente, eu acho que a gente tem que discutir, então, a ocupação da FUNED nesse campo, nessa região. A biofábrica ali embaixo na Secretaria da Educação. Pode passar, por favor. E o hospital, efetivamente, a gente tem que lembrar que ele vai muito além da assistência. Então, para que você possa efetivamente fazer ensaio clínico, para que você possa fazer pesquisa em humanos, você tem que ter equipe que sabe fazer isso, que consegue atender pessoas. Você precisa de médicos, você precisa de enfermeiras, você precisa de leitos, você precisa de consultório. E aí a ideia que você tem, então, muito mais do que somente a assistência quando você incorpora esse hospital, tem a possibilidade de integração, de conhecimento multidisciplinar transitando de um lado para o outro. Então, você tem efetivamente aquele farmacêutico que sabe como estabilizar aquela proteína, para que aquela proteína permaneça estável, armazenada na geladeira a 20 graus, a menos 20, mas a gente não tem hoje o conhecimento do médico infectologista especialista, subespecialista em vacina que utiliza aquele recurso e nem tampouco da vigilância, da farmacovigilância a posteriori quando você utiliza isso, não existe uma estrutura de um crime estadual que possa, articulado com essa pesquisa, com essa indústria, com essa produção, com esse desenvolvimento, compreender o impacto disso na população lá fora, ou seja, até o que a gente chama de ensaio clínico de fase 4, o uso disso lá fora. Pode passar, por favor? Mais do que isso, acredito que a gente tem aí a oportunidade com o hospital vindo, não somente trabalhar no desenvolvimento farmacêutico, como vou falar um pouquinho mais adiante, e fechar as lacunas, mas de efetivamente ser muito bom em vigilância em saúde, provavelmente um dos melhores no país, porque a gente vai conseguir dominar toda uma linha de cuidado. A gente vai ter o laboratório estendendo a sua atuação para a vigilância do óbito e o hospital, então eu tenho a vigilância laboratorial, a vigilância do óbito e um hospital sentinela, eles conjugados, eu consigo ter controle da linha de cuidado, eu consigo efetivamente fortalecer o papel de coordenação do LACEN, ou seja, integrar essa unidade funéia de cabeça de rede numa rede lá fora para que eu tenha maior presença no Estado, ampliando então a atuação nossa na vigilância de uma forma geral, em especial com a vigilância do óbito que é inexistente. Hoje a gente não tem, a gente não tem um crise estadual, a gente não tem um VO estadual. Pode passar? Mais do que isso, o hospital sozinho, obviamente isolado em Belo Horizonte, não vai ter um papel de capilaridade no Estado inteiro, há menos que isso se dê através de uma rede, através do que a gente chama na saúde de matriciamento, ou seja, a gente ter a capacidade de hierarquizar o atendimento de uma forma tal que a saúde da família que está lá isolada, sem retaguarda secundária e terciária, encontre efetivamente retaguarda secundária e terciária. E isso congregado com pesquisa e com desenvolvimento. Então, um bom exemplo, ranceniza uma doença dificílima de dar diagnóstico. Na FUNED, eu tenho os meios para desenvolver um exame de PCR, eu tenho os meios para produzir o exame de PCR no médio e longo prazo, de uma forma tal que eu não só faça a pesquisa e o desenvolvimento de um produto que hoje não existe, mas que eu faça isso casado com a necessidade lá da ponta. Mas hoje, eu tenho um enorme vão, um abismo entre a ponta e a FUNED. Elas não conseguem dialogar efetivamente porque a gente não tem conexões, porque a gente não fala a mesma língua. Para isso, a gente precisa integrar assistência, vigilância, pesquisa, desenvolvimento e produção. Pode passar? A verificação do óbito. A FUNED não tem as carreiras, ou seja, a FUNED não pode abrir hoje porque ela não pode contratar médico patologista, ela não pode contratar um técnico de enfermagem para fazer uma necrópsia. Então, o prédio, o prédio para poder ativar efetivamente e começar a operar uma vigilância do óbito, eu preciso dessas carreiras que só a FEMIG detém. Com a vinda do Hospital Eduardo Menezes para dentro da FUNED, nós teremos efetivamente essas carreiras dentro da FUNED, a gente consegue abrir o serviço de verificação do óbito. Vigilância do óbito parece uma coisa pequena, não é? Vigilância do óbito é uma das coisas mais tradicionais e mais essenciais em vigilância. Se um indivíduo com 90 anos morre com enfisema porque ele fez uma infecção bacteriana sobre isso, isso é parte da evolução natural, da história natural. Se um indivíduo sadio, atleta, morre de uma doença febril, aguda, a gente precisa muito saber o que foi capaz, que a gente foi esse que foi capaz de matar um indivíduo jovem, sadio. A gente não tem os meios para fazer isso hoje. Quem permitiria que a gente fizesse isso seria o CRIVO, o Centro de Referência de Investigação e Vigilância do Óbito, dentro da FUNED. Pode passar, por favor. Aí a gente vai ter alguma chance de implantar uma política de controle de doenças. Acho que por muitas vezes é uma política que é interpretada como ultrapassada, mas isso é fruto da arrogância nossa enquanto sociedade, enquanto humanidade, de achar que a gente conseguiu vencer as doenças infecciosas e de não compreender o poder explosivo que as doenças infecciosas têm. Acho que está todo mundo agora assistindo e essa geração inteira é testemunha do poder destrutivo e o poder explosivo que impactam não só os indivíduos e os óbitos que essas doenças geram, mas impactam diretamente no sistema de saúde. Isso é uma coisa que chama a atenção no COVID. Uma das maiores vítimas é o SUS, é o sistema de saúde. Ele impacta, ele faz o sistema de saúde parar de operar, ele depleta todos os insumos e as consequências, a reboque disso, ou seja, quantos anos sem escola, quais as consequências de ter anos sem escola, quais as consequências econômicas, ou seja, é muito caro não estar preparado. Muito caro em todos os sentidos, metafísico ou literal. Pode passar? Desenvolvimento de farmacêutica, pode passar? Para conseguir diversificar produto, a gente tem que ter, a gente precisa cacifar a FUNED, a FUNED tem que ter ferramentas para conseguir se conectar nesse mundo lá fora. Quando você vê a iniciativa privada trabalhando vacinas como a da Pfizer, você vê que eles fragmentaram o processo, cada um fez uma coisa, quem desenvolveu, na verdade, foi a BioNTech, a Moderna, que era miudinha, recebeu auxílio de outras grandes empresas e investimento de outras grandes empresas para crescer. Ou seja, isso é tudo feito muito interconectado. Mas para conseguir conversar, para conseguir fazer parceria, para conseguir conectar, você tem que ter algum cacifre, você tem que ter alguma coisa para oferecer. Ensaio clínico é muito caro. Tem um artigo da Nature que estima que, em média, um ensaio clínico fase 3 custa 26 milhões de dólares. É um dinheiro que a gente não tem, porque isso é uma etapa de um produto. Na média, ou seja, tem estudos que seriam mais caros do que isso. Se a gente tem a oportunidade de, efetivamente, transformar um hospital em um centro de pesquisa clínica, trabalhando para universidades federais, como exemplo, de Viçosa, UFMG, Vale do Mucuri, USP, Unifesp, ou seja, a gente tem, efetivamente, a oportunidade de fazer o desenvolvimento de farmacêuticos se concretizar dentro do Brasil. Uma coisa que parecia bairrista, nacionalista, ontem, hoje parece crível. A tecnologia avançou demais. Em pouco tempo, você estava sequenciando o vírus lá em Wuhan, poucos meses depois, todo mundo tinha o PCR aqui no Brasil, todo mundo sabia fazer. Faltava volume para conseguir fazer os exames, mas todo mundo sabia fazer. As tecnologias se tornaram muito acessíveis. O bonde da história está passando na porta da gente. Pode passar? Esse é o ciclo de desenvolvimento farmacêutico. Eu acho que é importante apresentar isso, porque da bancada até o braço do paciente tem um sem número de passos. Aqueles passos da fase 1, 2 e 3 do ensaio clínico são passos caros, dispendiosos. A FUNED hoje consegue contribuir no passo 8 ali na produção e tem um núcleo muito forte nas primeiras etapas, no 1 e no 2 de desenvolvimento e pesquisa. E quando o LACEN novo sair, a gente vai ter também um pré-clínico muito forte. Com a vinda, ou seja, com a construção do LACEN, a utilização do LACEN velho para pré-clínico, a vinda do Eduardo de Menezes para a gente poder estabelecer uma divisão de pesquisa clínica, a gente efetivamente tem a capacidade de dominar esse ciclo de produção farmacêutica. Até mesmo o último passo com a farmacovigilância, com o CRI estadual, por exemplo. Obrigado. Pode passar? Pode passar? Nada disso, no entanto, é suficiente se a gente também não agregar a essa proposta, isso está descrito no projeto de lei, ferramentas que tornem a FUNED mais ágil. Uma das coisas que nos chamou muita atenção é que na lei federal de ciência e tecnologia, a Fiocruz criou um dispositivo próprio para si, ou seja, a Fiocruz se excetua no Congresso Nacional, permitindo, então, que a fundação de apoio seja utilizada para a fabricação, utilizada para convênios visando a produção de vacina e outras competências da Fiocruz. O nosso projeto de lei encaminhado a essa casa prevê a mesma, basicamente, a mesma redação, ou seja, a gente não está buscando inventar a roda, a gente está pegando a roda como ela foi utilizada por Fiocruz e Butantan e trazendo para cá para fazer exatamente o que fizeram Fiocruz e Butantan e Tecpar, por exemplo, no Paraná. Pode passar? O que está sendo proposto em cinto? Ou seja, a expansão da FUNED, a ideia aqui é crescer a FUNED para que ela tenha mais ferramentas, a utilização de fundação de apoio para que ela se torne mais ágil, a instrução do CRIV e do CRII para que você tenha efetivamente essa capacidade de ampliar a atuação de vigilância laboratorial do LACEN com a formalização desse papel matriciador com essas competências agregadas à FUNED, a pesquisa clínica institucionalizada uma coisa que me chama a atenção é que o Eduardo Menezes tem uma pesquisa clínica ainda primária, mais incipiente, e a FUNED, por outro lado, não tem os meios para fazer pesquisa clínica, mas ela tem uma cultura, uma tradição de pesquisa, tem uma diretoria somente de pesquisa, tem uma competência de pesquisa. O casamento é óbvio, o casamento poderia institucionalizar efetivamente pesquisa clínica no solo mineiro. Pode passar? Essas carreiras visam mais do que, ou seja, tem implicações práticas, ou seja, eu só consigo abrir o serviço de verificação de óbito se eu tiver acesso à carreira, mas mais do que isso. Essa integração, ou seja, ser capaz de ter esse conhecimento multidisciplinar que vai do farmacêutico industrial, passando pela enfermeira, passando pelo médico, passando pelo virologista, ou seja, ampliar o escopo para que isso, em última análise, resulte num portfólio maior para a FUNED. Da mesma maneira, conseguir ampliar toda a nossa capacidade de impactar lá fora nas questões de vigilância. Pode passar? O que se espera, então, é efetivamente que a FUNED se torne um centro de inteligência, um órgão fortalecido, capaz de entregar mais do que a sociedade espera da gente. Pode passar? Pode passar? E aqui eu tenho três exemplos muito pragmáticos para poder traduzir isso. Pesquisa e desenvolvimento mais ensaio clínico geram mais autonomia no desenvolvimento de medicamentos e vacinas. O laboratório integrado com a vigilância do óbito e com o Hospital Sentinela tem a capacidade de ter, então, uma vigilância em saúde mais capilar, mais efetiva. A indústria com assistência especializada tem a potência de efetivamente implantar tecnologias novas. Pode passar? Muito obrigado. Eu busquei ser breve e estou à disposição para perguntas e acredito que a doutora Virginia pode explicar melhor outros pontos também. Obrigado. Obrigado, doutor Dario. Na sequência, concedo a palavra à Virginia Antunes de Andrade, diretora do Hospital Eduardo de Menezes. Tem vossa excelência a palavra. Boa tarde. Meu nome é Virginia, eu sou médica infectologista, sou servidora pública. Boa tarde. Dono Eduardo de Menezes, desde 2003, entrei na instituição como médica residente e desde então fiquei no hospital na assistência e desde 2009 eu assumi a diretoria. Agradeço muito o convite de estar aqui. Eu acho que é uma oportunidade única de esclarecer um pouco como que funciona esse fluxo, como que funciona o Eduardo de Menezes, o que é o Eduardo de Menezes. Até pouco tempo a gente falava de Eduardo de Menezes e as pessoas nem sabiam o que era, onde era, como que funcionava. Acho que ao longo desses anos de pandemia e principalmente agora do COVID, o Hospital Eduardo de Menezes ganhou bastante visibilidade. Então, falando um pouquinho sobre o hospital próximo, é uma unidade de assistência hospitalar, é um hospital público de atendimento 100% SUS, é um hospital especializado em infectologia e dermatologia sanitária, a dermatologia sanitária atua principalmente com a ranceníase. O hospital atua desde muitos anos em epidemias e eventos em saúde pública e, além disso, atua também no aperfeiçoamento profissional e na produção de pesquisa. O Hospital Eduardo de Menezes, ele tem equipes que prestam assistência ao paciente e essas mesmas equipes também fazem treinamentos de equipes de saúde do interior de Minas Gerais que vão ao Eduardo de Menezes para aprender um pouco sobre doenças infecciosas. Além disso, é um hospital que possui residência médica, médicos clínicos, neurologistas, psiquiatras de outras instituições, eles passam no Eduardo de Menezes para aprender um pouco como que funciona essa lógica e esse atendimento de pacientes com doenças infectocontagiosas. As doenças mais comuns que a gente atende lá são HIV, tuberculose, leishmaniose, ranceníase, dengue, febre amarela e hoje principalmente o COVID. É um hospital pequeno com uma infraestrutura bastante antiga, até um pouco difícil de remodelar quando a gente muitas vezes precisa de dar uma resposta à sociedade maior com criação de novos leitos ou ampliação de leitos de UTI. Anteriormente a COVID era um hospital com apenas 10 leitos de CTI, hoje nós temos 30 leitos de CTI, 15 leitos semi-intensivos, esse é um leito muito próximo da UTI, principalmente de assistência ventilatória hoje em dia no paciente com COVID. Temos atualmente 55 leitos de enfermaria, lá não tem pronto atendimento, é uma unidade referenciada, todas as vezes que o paciente precisa dos cuidados do Hospital Eduardo de Menezes, ele é colocado numa central de leitos, tanto do Estado quanto da Prefeitura de Belo Horizonte, e esse paciente é referenciado para os cuidados do Eduardo de Menezes e é transferido para lá. O hospital faz parte da rede Sentinela da Anvisa, há alguns anos ele foi cadastrado como Hospital Sentinela em neuroinfecção, em doenças neuroinvasivas, é um serviço de assistência especializada, o SAI, em atendimento de DST e AIDS, então esse ambulatório e na internação também, lidamos com bastante pacientes com HIV, é um hospital, como vocês estão vendo, pequenininho, mas mesmo assim, ele é um hospital que consegue esse reconhecimento, ele consegue prestar uma assistência de grande relevância para a sociedade mineira. Então, falando um pouquinho da história do hospital, ele foi inaugurado em 1954 com o nome de sanatório do Estado de Minas Gerais. Antigamente, ele era um hospital vinculado, a Secretaria Estadual de Saúde, esse hospital na década de 80 recebeu o nome de Eduardo de Menezes, já na estrutura da FEMIG, e inicialmente ele prestava atendimento de clínica médica e principalmente doenças pulmonares, como tuberculose. Já na década de 80, com o advento do HIV AIDS, era uma doença extremamente negligenciada, continua sendo até hoje, mas imagina o medo da sociedade tinha de uma doença nova, desconhecida, e o hospital Eduardo de Menezes, ele foi escolhido para receber esses pacientes com HIV, então, desde a década de 80. Então, desde então, ele passou a ser referência não era atendimento exclusivo do hospital, mas passou a ser referência em AIDS e outras doenças infectocontagiosas. E desde então, o Eduardo de Menezes, ele vem recebendo pacientes com várias doenças e como a gente sabe que epidemias são cíclicas no Brasil e no mundo, desde então, as pessoas, os profissionais que atuam no Eduardo de Menezes, eles foram aprendendo e sendo treinados para lidar com essas epidemias. Talvez o nosso primeiro aprendizado já tenha sido em 2009, quando foi a primeira vez que o hospital precisou passar por uma grande organização interna, com o apoio da Secretaria Estadual de Saúde, da FEMIG e da própria FUNED, para o atendimento do H1N1. Foi uma epidemia que atingiu grandes proporções. O mundo também, assim como o COVID, não sabia lidar com aquilo, apesar de já ser uma doença conhecida, aquela proporção atingiu um volume que a gente não estava acostumado. E, desde então, o hospital foi aprendendo a se organizar para esse tipo de atendimento. Também, na época, tinham dez leitos de terapia intensiva. Nesse mesmo ano, a gente precisou mais do que dobrar o número de leitos de UTI e ampliar atendimento de enfermaria para conseguir dar conta na época do H1N1. Talvez, por isso, a FEMIG e o Estado, quando nós tivemos o advento da Copa e das Olimpíadas aqui no Brasil, o Estado precisava de hospitais que fossem referência em catástrofe. e, obviamente, esses hospitais foram escolhidos pela sua experiência. O João XXIII provavelmente era a principal referência, porque, quando a gente pensa em catástrofe, a gente pensa em algum desastre ligado ao trauma. Mas o Eduardo de Menezes, ele foi escolhido pensando na possibilidade de uma catástrofe biológica. quem poderia atender essa população, esses visitantes e a própria população de Belo Horizonte aqui no Estado de Minas Gerais. Então, o Eduardo de Menezes, ele foi referência para a catástrofe e, a partir daí, o hospital passou por inúmeros treinamentos. É alguma coisa que a gente não está muito acostumado, medicina de guerra, de dividir espaços para quem está mais grave, para quem tem mais chance de viver. Então, desde então, nós fomos treinados a lidar com isso, a organizar os espaços internos, organizar com rapidez e prestar essa assistência à sociedade. Inclusive, na época do rompimento das barragens de Mariana, de Brumadinho, o Eduardo de Menezes, ele conseguiu se reorganizar internamente, liberando vários leitos para o Hospital João XXIII, para o Hospital João XXIII conseguir dar esse atendimento aos pacientes, às pessoas vítimas do trauma, do rompimento das barragens. Então, em 2015, o hospital recebeu um caso suspeito de ebola, foi na época que a África vivia aquela epidemia. O paciente de ebola é um paciente extremamente crítico, é uma doença muito facilmente transmissível e extremamente fatal, ela é muito letal. Então, nós, mesmo com aquela estrutura, uma infraestrutura não tão adequada, nós recebemos esse paciente suspeito de ebola aqui no Brasil para atendimento, para diagnóstico e é da mesma forma que as pessoas já tinham sido treinadas para catástrofes, para essa reorganização do espaço físico interno, nós conseguimos receber esse paciente. Felizmente, não era ebola, era malária, esse paciente foi transferido para a Fiocruz, no Rio de Janeiro, porque o Ministério da Saúde entendeu que era um local mais adequado para receber o paciente suspeito de ebola. Em 2017 e 2018 foram anos de muitos desafios também para nós, do Eduardo de Menezes e de Minas Gerais, nós vivemos a epidemia de febre amarela, também atingiu uma dimensão catastrófica, muitos pacientes necessitando de atendimento, muitos pacientes morrendo de febre amarela, nós recebemos inúmeros pacientes de Minas Gerais e ali da fronteira também, com Rio de Janeiro, Espírito Santo, como o hospital tinha um maior know-how, um maior conhecimento sobre a doença, acabamos recebendo muitos pacientes e, além disso, nessa mesma época, o hospital começou a exportar médicos para fazer treinamentos, para entender como funcionava a estrutura e o atendimento em várias cidades do interior de Minas Gerais para prestar esse tipo de atendimento para o paciente não precisar vir até Belo Horizonte, muitas vezes era longe, o paciente não conseguia chegar, era muito instável, então, o Eduardo de Menezes, nessa época, ele prestou esse matriciamento, esse conhecimento, essa assistência virtual e exportando esses médicos, enfermeiros que aprenderam a fazer esse atendimento do paciente com febre amarela para que essas pessoas fossem melhor atendidas no interior de Minas Gerais, mesmo com hospitais talvez com menos recurso, mas uma noção qual paciente que era mais grave, qual paciente precisava de maior cuidado. Em 2020 e entre 2020 e 2021 nós abrimos o Ambulatório Trans no Eduardo de Menezes, foi um movimento muito importante, é uma população extremamente negligenciada e a gente já fazia o atendimento do trans no nosso ambulatório muitas vezes, mas a gente entendeu que era importante ter um local especializado para o cuidado da pessoa trans. E agora, em 2020, o Eduardo de Menezes, ele tornou-se referência em Minas Gerais para o atendimento COVID. Foi o primeiro hospital a se tornar 100% COVID. Nós recebemos em janeiro de 2020 o primeiro caso suspeito de COVID. Uma menina vinda de Wuhan, na China, ela foi o primeiro caso suspeito de COVID no Brasil e internou no nosso hospital. E, desde então, a gente vem fazendo esse atendimento ao COVID, lembrando que mantendo os atendimentos do que já era a nossa missão das doenças infectocontagiosas. mas, como o Estado precisava de leitos, de leitos de UTI, de leitos de enfermaria para o COVID, o próprio Secretário Estadual de Saúde e a FEMIG nos solicitou que a nossa internação fosse 100% de atendimento ao COVID. E pode passar. Mesmo com um hospital pequeno, nós conseguimos prestar uma assistência muito importante ao COVID. Então, o Eduardo de Menezes tem diversos papéis. É um hospital muito mais do que uma assistência hospitalar, ele também é um hospital de referência ligado à vigilância. A vigilância é isso que o Dari falou, é uma inteligência, é um preparo para poder prestar esse tipo de atendimento especializado de uma forma ágil, de uma forma rápida, de uma forma objetiva e que esse atendimento seja feito com excelência. de uma forma o hospital ao longo dos anos, como ele foi treinado e as epidemias fizeram que os profissionais fossem treinados para isso, então, ele entendeu que uma das missões não era apenas a assistência, mas sim a vigilância. isso é muito claro para quem está dentro do hospital Eduardo de Menezes, porque se a gente pensar, por exemplo, o COVID, o COVID não precisa ser atendido num hospital referência em doenças infectocontagiosas, uma dengue não precisa ser atendido apenas num hospital de doenças infecciosas, os hospitais gerais fazem isso, hospitais muito maiores do que o Eduardo fazem isso. muitas vezes basta ter um bom clínico ou um infectologista, esse paciente precisa ser, ele pode ser atendido por um clínico e ele vai ter um atendimento muitas vezes excelente, mas a missão do Eduardo de Menezes ela vai muito além da assistência, não é apenas o atendimento do paciente COVID, é o know-how que aquele grupo de profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, até o pessoal do próprio administrativo tem de conhecer, de conseguir reconhecer e readequar seu espaço e a sua capacidade de atendimento de excelência para conseguir dar conta daquilo. Então, o hospital, além de assistência, ele é um centro hospitalar de vigilância, lembrando que a vigilância é um papel do SUS na detecção, notificação e investigação de casos de modo oportuno. Também, uma forma de exemplificar para vocês, quando um paciente interna com um quadro febril agudo, esse paciente, às vezes, ele não é só importante para ele ou para a família dele. às vezes, esse paciente tem uma doença transmissível e isso pode ter um impacto enorme na sociedade. Então, quanto mais rápido eu fizer o diagnóstico, der uma melhor assistência, prevenindo que esse paciente evolua para óbito ou se ele evoluir para óbito, entendendo o motivo que levou ao óbito, eu posso salvar inúmeras vidas. As pessoas, elas, da própria família, os vizinhos, a sociedade, se a gente consegue fazer uma detecção de uma doença infecciosa de uma maneira precoce, a gente consegue evitar que essa doença se propague entre a população. Isso também é muito claro quando a gente vê em relação ao COVID, como que uma doença pode se propagar rapidamente. Então, esse papel de vigilância, que é um papel do SUS, ele é muito importante para que a gente previne doenças. E o hospital Eduardo de Menezes tem esse papel de vigilância. E, com isso, a gente tem a prevenção para o efetivo controle de doenças que apresentam um risco para a saúde pública como um todo. o Eduardo de Menezes, ele tem atuação em âmbito estadual, ele tem uma oferta dessa resposta de assistencial em situações de emergência pública. No dia a dia, ele é basicamente referência para o município, mas a gente entende que o Eduardo de Menezes, ele é realmente uma... ele tem esse papel de referência para o Estado como um todo. O Eduardo de Menezes, ele atua em pesquisa, atua em pesquisa clínica, em parceria com várias universidades, principalmente a UFMG, que vê essa oportunidade no hospital com uma casuística muito necessária para a ciência de Minas Gerais. mas, então, a maioria das vezes, a gente precisa dessa parceria com a UFMG, porque o Eduardo de Menezes, hoje, ele não consegue fazer sozinho essa pesquisa clínica. Então, muitas vezes, necessita dessas parcerias, facilitando fluxos, a gente entende que esse papel é extremamente importante, talvez nessa associação junto à FUNED, porque para pesquisas do que a FUNED produz, de soro, de vacina, diagnóstico, diagnóstico ágil, diagnóstico eficaz, preciso, a gente precisa de paciente. E o Eduardo de Menezes tem esses pacientes. Então, a gente atua em pesquisa, mas a pesquisa do Eduardo de Menezes, poderia ser infinitamente mais ampla do que ela é hoje se a gente tivesse condições de fazer isso com uma parceria mais sólida. Então, assim, também, como eu disse, tem esse matriciamento de unidades hospitalares de todo o Estado. O Hospital Eduardo de Menezes, ele exporta profissionais para fazer esse tipo de atendimento, entender como que funciona o sistema de saúde daquele município, porque porta que o paciente, por exemplo, do COVID vai entrar e vai sair. O Eduardo de Menezes tem essa experiência, ele consegue ajudar com que os hospitais do interior façam esses fluxos e tenham um melhor atendimento dos pacientes com doenças infectocontasiosas. Isso a gente já faz e a gente entende que a gente tem a capacidade de fazer muito mais do que a gente faz para o Estado. Também, nessa formação de capacitação de profissionais, tem residência médica, infectologia, tem residência multiprofissional, infectologia, tem estágios obrigatórios de outras residências de Belo Horizonte, Hospital das Clínicas, João XXIII, diversos hospitais da FEMIG, Santa Casa, passam no Eduardo de Menezes para entender como que funciona o hospital. É um centro de referência de imunobiológicos especiais, já temos a portaria, a Prefeitura de Belo Horizonte tem, o CRI de Belo Horizonte, que atualmente o Estado usa esse centro de referência da Prefeitura, mas nós vamos começar com esse atendimento agora no Eduardo de Menezes como referência estadual em imunobiológicos especiais. Próximo. Então, foi o primeiro hospital a receber pacientes destinar 100% dos seus leitos ao COVID. Nós atendemos 4.630 pacientes suspeitos de COVID, sendo que desses, 2.365 dos pacientes eram confirmados. Os pacientes, a maioria foi atendido na enfermaria em torno de 50%, outros 37% foram cuidados na terapia intensiva. Tivemos muitos pacientes que precisavam de ventilação mecânica, que precisavam de cuidados de terapia intensiva. O hospital, felizmente, conseguiu montar um fluxo muito efetivo para conseguir ficar com os pacientes realmente positivos para o COVID e transferir para outras unidades o que não era COVID para que a gente prestasse a melhor assistência possível. Então, a gente teve uma alta taxa de pacientes que precisavam de ventilação mecânica no CTI e tivemos 1.475 autos hospitalares, 147 transferências e 412 óbitos de COVID. Com toda dificuldade que o hospital tem, com uma edificação antiga, as deficiências de infraestrutura, o Eduardo de Menezes conseguiu atender talvez muito mais pacientes hospitais que também tinham revocacionado seus CTIs e leitos de enfermaria para o COVID e isso foi amplamente reconhecido. Pode passar ao próximo. Mesmo sendo um hospital pequeno com uma estrutura pequena, o Eduardo de Menezes foi o hospital em Minas Gerais que conseguiu dar mais altas para pacientes com COVID. Isso foi reconhecido a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, ela fez doação de ambulâncias para hospitais em todo o Brasil e o Eduardo de Menezes foi um deles. A FEMIG ganhou uma ambulância por conta dessa assistência prestada ao Eduardo de Menezes. Também recebemos um prêmio por atuações em relação ao coronavírus. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais premiou o Eduardo de Menezes. Fomos destaque na administração em 2020 como entidade, empresa e organização na área de saúde que prestou um benefício à população mineira. Recebemos monções de agradecimentos de prefeituras de Minas Gerais que receberam esses profissionais do Eduardo de Menezes para treinamento. A prefeitura de Coromandel, por exemplo, que passou por uma situação muito crítica. o Eduardo de Menezes mandou profissionais para ajudar nesse atendimento em campo nessas cidades e nós recebemos diversos agradecimentos por essa ajuda e por esse treinamento no interior de Minas Gerais. Próximo. Então, o Eduardo de Menezes entende esse matriciamento como uma missão. Ele atua como matriciador e ordenador de novas formas de atuação no contexto em saúde de um formato bastante mais integrativo entre as diversas áreas. Não é só esse cuidado médico, mas o cuidado com a enfermagem, com a fisioterapia, o cuidado em saúde em si, a própria terapia ocupacional, fisioterapia, ajuda no treinamento no interior de pacientes, por exemplo, portadores de ranceníase. O ponto de maior complexidade da infectologia do Estado de Minas Gerais hoje está no Eduardo de Menezes na internação e no ambulatório e a gente não quer deixar isso exclusivamente aqui na capital. O Estado de Minas Gerais merece, como um todo, ter uma assistência melhor em infectologia. o Eduardo de Menezes auxilia tecnicamente a Secretaria Estadual de Saúde para avaliação de riscos em vigilância e saúde. Isso também é uma missão, é a missão de vigilância que a gente entende como de extrema importância para o Estado de Minas Gerais, como eu já falei, por inúmeros motivos. essa questão do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, um centro de referência para recebimento de soro, de vacina e prestação de serviço em relação a isso no Estado de Minas Gerais, que até então hoje nós não temos, mas o Eduardo de Menezes está terminando a instalação dos consultórios para que isso passe a funcionar se possível a partir agora de outubro. O treinamento de equipes em saúde do município e do Estado para repassar esse fluxo de atendimento assim como é feito no Eduardo de Menezes para que as outras prefeituras consigam também fazer esse tipo de atendimento. A Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, ela reconhece esse know-how do Eduardo de Menezes e solicita a presença de vários profissionais para o treinamento no Brasil como um todo. Agora, na pandemia de COVID, nós enviamos profissionais para Manaus, para o Pará, para inúmeras cidades para também ajudar no atendimento porque a OPAS já tinha esse reconhecimento principalmente em relação à febre amarela que nós tivemos uma parceria muito próxima, mas, então, o Eduardo de Menezes também exportou esse conhecimento para outros estados ajudando no atendimento do COVID. eu coloquei aí um exemplo, assim, médico especialista do Eduardo de Menezes conduz para alécias de orientações e condutas clínicas para o tratamento de dengue, isso é bastante comum na nossa prática clínica, isso é uma nota da Prefeitura de Arcos, aqui em Minas Gerais. Próximo. Então, o Eduardo de Menezes faz pesquisa clínica e tem um grande potencial para a realização de ensaios clínicos. A gente já faz, mas entende que pode fazer infinitamente mais, produzindo para a sociedade mineira, produzindo para a sociedade brasileira, quando a gente tem vigilância, quando a gente tem pesquisa clínica, seja ela voltada para diagnóstico, seja ela voltada para tratamento, isso salva vidas. Essa parceria que a gente tem em pesquisa clínica hoje, ela ainda é muito tênue, mas é um hospital que tem vocação, a maior parte do seu corpo clínico tem mestrado, tem doutorado, é professor, então, o Eduardo de Menezes tem muitos profissionais que sabem fazer, só precisa de um campo maior para conseguir fazer isso, para implementar seus fluxos, assim como o próprio Dario falou, a Fiocruz tem o seu fluxo interno com uma unidade assistencial, assim como o Butantan tem seu fluxo interno com uma unidade assistencial, a gente entende que seria muito interessante para a FEMIG, para a FUNED, para o Estado de Minas Gerais ter esse fluxo interno de assistência, de pesquisa, de cuidado, porque isso é muito importante para o crescimento da saúde no Estado de Minas Gerais. Próximo. Então, quais seriam as vantagens dessa integração entre o Hospital Eduardo de Menezes e FUNED? Lembrando que a proposta do Estado ela faz essa proposta de integração para melhorar a parte técnica e estrutural, mas isso não traria nenhum tipo de perda para o servidor, nem para o servidor da FEMIG, nem para o servidor da FUNED. Então, as vantagens seriam uma formalização dessa vocação e essa missão que o Hospital Eduardo de Menezes tem como um centro de vigilância, esse papel de análise e reação ao risco, tanto na prevenção quanto no tratamento, quanto na resposta e principalmente numa resposta rápida, com uma organização, uma agilidade, um cuidado integral dessa missão de vigilância com a prevenção de novos casos e ter um maior permeio entre essas outras cidades do Estado, a implementação do centro de referência de investigação do óbito. A gente entende que essa é uma missão importante não só para a FUNED, para a secretarista do Aude Saúde, sim para o Eduardo de Menezes, que precisa ter esse diagnóstico para prevenir outros casos na sociedade. A potencialização do diagnóstico e, consequentemente, prevenção. A gente entende que a prevenção é sempre a melhor opção que a gente previna antes que as pessoas adoeçam. Essa força estadual de saúde dar uma resposta oportuna e rápida em caso de risco, uma notificação de forma a mitigar esses riscos e prevenir a disseminação de doenças e surtos, potencializar essa questão da pesquisa, principalmente da pesquisa clínica. Integração dos negócios e competências, essa possibilidade de desenvolvimento de novas tecnologias em saúde, essa parceria com a FUNED iria melhorar demais e provavelmente conseguiríamos muitos benefícios com essa integração. A proximidade do corpo técnico de expertise, de diagnóstico e pesquisa da FUNED, que a gente sabe que existem esses profissionais de excelência na FUNED e juntaria com esses profissionais do Eduardo de Menezes da assistência, isso seria bastante benéfico. A proximidade com a fármaco vigilância também é um dado extremamente atual e importante em saúde como um todo. E o fortalecimento do CRI, já que a gente tem um centro de referência em imunológicos especiais, soros e vacinas, para a aplicação desse produto, essa parceria seria muito interessante para quem produz também o produto. O produto produzido na FUNED poderia ser aplicado no Eduardo de Menezes. Próximo, acho que acabou. Então, isso que eu tinha um pouco para falar, como que funciona o Eduardo de Menezes e como a gente entende que seria benéfico essa associação para a vigilância, para o cuidado em saúde, para a prevenção e para a sociedade de Minas Gerais como um todo. Obrigada. Nós agradecemos. eu quero aqui repassar a senhora diretora do hospital Eduardo de Menezes algumas perguntas que nos foram encaminhadas por internautas durante essa reunião. A primeira de Juliana de Carvalho Gonçalves de Belo Horizonte. gente, vocês estão lembrando da legislação sobre os lacens? Percebam que o CMC, o lacem MG, vai fugir de sua área de doação. A pergunta seguinte, de Janaína Cruz de Lima, também de Belo Horizonte, o Estado elaborou um estudo que demonstra a economicidade do projeto. de Janaína Cruz de Lima, também de Belo Horizonte, a Funed e o Hospital Eduardo de Menezes estão inseridos no sistema estadual de saúde, o que impede a ação compartilhada dessas instituições. Essa é uma afirmação, não é pergunta. A próxima, também uma pergunta, o ensaio clínico não ficará mais barato com a fusão? Os ensaios clínicos não podem continuar a ser feitos em diversos hospitais? precisa concentrar no Eduardo de Menezes? A próxima pergunta, também de Cris de Belo Horizonte, a utilização do hospital não poderia ser feita por meio de parceria, mantendo a autonomia das instituições e fortalecendo cada uma no seu nicho, seja o hospital dentro do sistema FEMIG para assistência ou a Funed com pesquisa e desenvolvimento? A próxima pergunta, é de Gilson Faria de Belo Horizonte, é preciso criar o CMC para que se invista na infraestrutura da Funed? A próxima pergunta, é de Marli Dias Oliveira de Castro, também de Belo Horizonte, será que o gargalho da Funed é a falta de um hospital? Érico de Belo Horizonte, resolução SES-MG número 75 de 8 de março de 2021, resolve, o SES-MG deliberou o contrário à proposta de criação do Centro Mineiro de Controle de Doenças, Ensino, Pesquisa e Vigilância em Saúde do Estado de Minas Gerais, solicita a suspensão imediata do projeto de lei de 2.509 de 2021 do Centro Mineiro de Controle de Doenças, Ensino e Pesquisa e Vigilância de Saúde do Estado de Minas Gerais. A próxima pergunta, vem de Rodrigo de Sabará, por que o governo se nega a ouvir os trabalhadores da Funed? Também de Rodrigo de Sabará, por que ele enfraquecer a SEMIG, sendo que ela pode trabalhar em sintonia com a Funed e dar bons resultados ao SUS? Pergunta seguinte, vem de Érico de Belo Horizonte, não é uma pergunta, é uma afirmação, audiência pública sem participação e representação dos trabalhadores, ignorando a resolução do Conselho Estadual de Saúde que rejeita o projeto. Apresento aqui como diretor do SIN de Saúde, MG, trabalhador do SUS e da Funed há 13 anos, meu repúdio à falta de participação dos trabalhadores e dos usuários na discussão do CMC e da fusão da Funed com HM. desmontando a FEMIG e privatizando a Funed. Na próxima reunião deliberativa da próxima terça-feira, nós vamos apresentar um requerimento para uma nova audiência pública com presença dos trabalhadores. presença-feira. Presidente, eu posso responder? Sim, tem vossa excelência a palavra. Acho que, acredito que, no caso do LACEN, a pergunta da Juliana, de forma alguma, acho que o que está se procurando aqui é justamente através do Hospital Sentinela e do SIS verificação de óbito, permitir que a gente consiga essa atuação da Funed sem exceder à competência própria do LACEN. o que não impede então que esse aparato de vigilância e que essa vigilância laboratorial se dê de uma forma mais efetiva no território. Acho que a outra questão a respeito da economicidade do projeto é uma pergunta muito interessante. Acho que a resposta muito simples e rasa seria dizer que a gente, por questão de impacto fiscal e da lei de responsabilidade fiscal, isso foi analisado e de fato foi, mas essa pergunta é mais interessante porque essa é uma preocupação muito própria da Funed que tem projetos em que a Funed tem essa ambiguidade se por um lado ela é uma fundação pública de direito público ela por vezes se porta quando vende para o Ministério da Saúde enquanto um agente uma perspectiva econômica uma perspectiva na verdade comercial ou seja cada iniciativa de uma indústria nova que vai prever novos servidores novas edificações novos insumos prevê então você vai ter teria que ter um risco embutido ali e de repente você não ter mais o produto no exemplo a Funed produz o Intekavir não é impossível que com a entrada da tenofovia alafenamida que é uma droga nova você tenha parte do mercado retirada ou seja a Funed é uma fundação de direito público tem servidores concursados tem edificações tem todo o investimento feito para produzir o Intekavir e pode ser que o Ministério da Saúde opte por não comprar isso é muito distinto de um projeto que prevê por exemplo leitos e consultórios atendimento ambulatorial e hospitalar eu acho que é para patente para todo mundo que quanto mais a gente puder ofertar para o SUS de assistência e isso concatenado com vigilância e com pesquisa nunca vai ser o suficiente essa demanda é quase que infinita as outras perguntas da Jana Minacruz de Lima e da Cris falam muito sobre a possibilidade de fazer isso através de parcerias uma coisa que é a mesma coisa que o deputado Roberto colocou parcerias tem princípio meio e fim o que a gente precisa muito é de continuidade mais do que isso a parceria ela prevê um escopo predefinido não existem instrumentos jurídicos de guarda-chuva que fariam com que Funed e Eduardo Menezes através do instrumento jurídico se comportassem como se um só fossem só quem tem a competência para fazer isso é a Assembleia Legislativa e óbvio que as implicações são muito mais muito mais permeiam muito mais essas instituições do que simplesmente a parceria daquele projeto de pesquisa a gente está falando de uma convivência de uma continuidade muito mais extensa que permitem efetivamente executar melhor e não somente dentro do escopo de cada projeto lembrando que você teria que ter para cada iniciativa como é feito hoje com o FMG de uma forma muito 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 corriqueira ou seja cada projeto de parceria com o FMG prevê um acordo de confidencialidade um termo de cooperação ou seja para cada e isso prevende somente o escopo daquele projeto o que a gente precisa de algo mais extenso para que você consiga inclusive vencer a morosidade desse processo imagine então que para cada iniciativa você tem então duas procuradorias dois presidentes interessados dois diretores dois pesquisadores interessados ou seja a chance de você ter maior efetividade maior celeridade com a união é obviamente muito maior isso sem falar do interesse integral da gestão ou seja cada presidente ou reitor etc está interessado na sua instituição tendo então isso tudo dentro de uma mesma instituição você consegue dizer esse projeto é importante para casa então ele tem que passar em todos os setores ele tem que conversar através de todos os setores para além disso tudo ou seja da da óbvia burocracia que você tem na relação entre as instituições tem algumas competências que são muito próprias da FUNED e um papel muito denotado de atuação estadual a assistência no SUS hoje está muito calcada na assistência direta ao município então Eduardo Menezes através da FEMIG trabalha assim como os outros hospitais da FEMIG trabalha majoritariamente para o que o município quer que a FEMIG entregue para ele o que a gente precisa na situação como essa ou para desenvolvimento farmacêutico para pesquisa é de uma visão mais macro uma visão mais abrangente a gente não pode ficar limitado a um determinado distrito sanitário quando na verdade o escopo nosso tem que ser minimamente Minas Gerais se não o Brasil ou mais do que isso o ensaio clínico não ficará mais barato o ensaio clínico vai ficar mais barato porque hoje o que você tem a regra é você fazer o ensaio clínico através da contratação de CROs ou em parcerias pontuais nas parcerias pontuais na verdade os ensaios clínicos não estão ocorrendo ou seja se você imaginar que a incapacidade nossa de executar toda a miríde de ensaios clínicos que a gente precisaria fica ampliada com essa parceria efetiva com um hospital que ficaria dedicado a fazer ensaio clínico ou seja você tem hospitais em Londres por exemplo por exemplo no Brompton cada paciente lá dentro está em algum ensaio clínico ou seja você teria então toda a expertise de ensaio clínico dentro da FUNED para que você permita então efetivamente conversar com outros outros centros longe de concentrar Eduardo Menezes o que isso aqui permitiria é ser um centro pensante do ensaio clínico ou seja não apenas um centro participador mas efetivamente o que os americanos chamam de academic research organization ou seja por que não sediar por que não pensar o estudo clínico como um todo dentro da FUNED para que você tenha isso dentro da FUNED você tem que ter essa expertise trazida para dentro da FUNED para que a FUNED possa ser o centro e dessa forma fazer parceria com outros hospitais para que esses outros hospitais sejam eles os centros colaboradores e não somente a FUNED o que não impede claro da FUNED também ser o centro colaborador mas por que não ser o centro sede por que não ambicionar um pouco mais mais do que uma mera parceria num projeto eventual efetivamente um projeto em que a gente incorpora a pesquisa clínica em Minas Gerais uma coisa que é mandembe no nosso estado ou seja quando fala que o hospital não poderia fazer isso através de parceria eu acho que a parceria é um instrumento muito limitado é óbvio que parcerias são importantes mas a gente tem que ter parceria com toda a sorte de instituição mas com quem a gente pode ter um arranjo mais integral de maior continuidade isso agrega muito a respeito de investir na infraestrutura da FUNED você precisa do CMC de forma alguma eu acho que na apresentação eu citei vários exemplos alguns exemplos inclusive de investimento que carecem da aprovação do projeto de lei ou para quem o projeto de lei vai impactar no desenvolvimento efetivamente do investimento não acho então que de forma alguma o governo e a atual gestão da FUNED aguardam o projeto para tentar investir mas muito pelo contrário a gente tem buscado investir no que nos é permitido e com as ferramentas que nós expomos hoje tendo mais ferramentas a gente consegue investir mais será que o gargalo da FUNED é uma falta no hospital? a pergunta na verdade é quais gargalos a gente está falando se a gente está falando do gargalo do desenvolvimento farmacêutico sem dúvida se a gente está falando do gargalo da eficiência da máquina eu acho que a fundação de apoio que está no projeto de lei e o seu uso de maneira análoga de maneira idêntica a que a Fiocruz e o Butantan fazem é sim um gargalo que seria resolvido então a gente tem aí muito objetivamente dois gargalos para o entendimento da FUNED atual para o entendimento de tudo o mais que a FUNED poderia entregar para a sociedade ou seja não só o que a FUNED entrega hoje mas tudo o mais que a gente poderia entregar se a gente tivesse um pouquinho mais de ferramentas sem dúvida a gente poderia falar de inúmeros outros gargalos aqui a respeito do Conselho Estadual de Saúde o Conselho Estadual de Saúde aprovou o Plano Estadual de Saúde que é a competência dele ou seja o Conselho Estadual de Saúde tem por competência aprovar o Plano Estadual de Saúde com o qual o Secretário de Saúde trabalha legislar sobre a estrutura administrativa de fundação é uma competência dessa casa aqui e não do Conselho Estadual de Saúde ou seja esse projeto de lei está no local correto na casa que tem competência que tem a capacidade de de fato decidir sobre a possibilidade da FUNED crescer a respeito das participações dos trabalhadores eu acho que a divergência é sem dúvida alguma parte do processo democrático você vai ter dentro da FUNED dentro do Eduardo Menezes trabalhadores que são a favor ou contra do projeto mas uma coisa que me chama muita atenção e que a gente por ver se pergunta pouco e o que a sociedade quer para isso ou seja o que a sociedade quer da FUNED que é para quem efetivamente a gente trabalha o que enfraquecer a FEMIC eu acho que esse projeto de forma alguma se traduz como projeto de enfraquecimento muito pelo contrário esse é um projeto claramente de fortalecimento da máquina pública mas o que às vezes me parece muito claro é um conservadorismo ou seja porque as coisas estão como elas sempre foram a gente deve mantê-las dessa forma e isso seria muito tranquilo se a gente não vivesse num tempo tão dinâmico em que as demandas são tão agudas a gente tem por exemplo o ingresso da vacina de RNA algo que a gente procurou ativamente fazer parte Pfizer e Moderna recusaram transferir a tecnologia para biomanguinhos e Butantan assim como o FUNED no entanto o esforço nosso continua a gente tem uma parceria se desenhando com o CT terapias da UFMG para que a gente possa efetivamente começar a trabalhar para a expectativa de uma vacina de RNA para o COVID e para outras patologias e o RNA desenha uma mudança cataclísmica nesse mundo farmacêutico ou seja não é hora de ser conservador é hora de ser arrojado é hora o bonde da história está passando a gente efetivamente não pode perder dele a respeito da natureza democrática da audiência pública eu acho que essa não é nem mesmo a primeira audiência pública eu acho que essa é a quarta audiência pública a respeito é a segunda vez que eu vim a essa casa acho que a deputada Beatriz e o deputado Celinho fizeram outras duas com participação bastante diversa da participação dessa audiência eu acho que é parte do rito democrático acho que a gente tem que escutar todos isso é muito muito construtivo e criativo acredito que é isso deputado presidente para considerações iniciais conselho a palavra a deputada Beatriz Serqueira obrigada presidente quero cumprimentar vossa excelência e agradecê-lo por ter colocado em votação com agilidade parte dos encaminhamentos da audiência que nós realizamos ontem onde nós estamos fortalecendo a luta para que Minas Gerais não receba lixo radioativo de São Paulo que querem transferir mais de mil toneladas aqui para o nosso estado e agradeço aos colegas da comissão que votaram favoravelmente exatamente para que nós possamos dar sequência a essa luta com posicionamentos aqui da Assembleia Legislativa eu quero cumprimentar os nossos dois convidados o nosso convidado e a nossa convidada aqui nessa audiência a Virgínia pelo hospital Eduardo de Menezes e o Dario pela fundação Ezequiel Dias quero cumprimentar a deputada Celise Laviola o deputado Raul Belém e trazer aqui as minhas considerações ao debate eu tenho por respeito presidente ao trabalho parlamentar de outro colega respeitar as condições de construção da audiência e dos seus convidados então acho que essa audiência ela cumpre um papel importante para o governo eu aproveito deputado Raul Belém um novo requerimento na comissão de educação porque a comissão é de educação ciência e tecnologia então é preciso perguntar a ciência o que ela acha deste substitutivo do governo do estado e esse é o nosso objetivo na comissão de educação ciência e tecnologia promover o debate a partir daqueles e daquelas que constroem a ciência e pesquisam no nosso estado e que portanto tem a legitimidade de falarem e eu entendo que a comissão de educação tem o dever de ouvi-los então essa é a nossa ideia e acho que diferente exatamente Dario lembrou da dinâmica que nós fizemos na primeira audiência que foi do dia 10 de junho acho que será muito importante que tanto ele quanto a Virgínia participem da audiência promovida na comissão de educação então nós vamos aí tentar pactuar uma data que seja possível a presença de modo que com a presença de pesquisadores de todos aqueles que fazem essa construção do debate da ciência da pesquisa no nosso estado as discussões também podem ser feitas porque de fato essa audiência em função e todas as que nós realizamos em função da pandemia tem uma restrição de participação popular as pessoas só podem se manifestar pelo chat e eventualmente há aí uma é um há um certo prejuízo em todas as nossas atividades mas em decorrência da pandemia e precisamos manter aí a dinâmica que resguarde e proteja todo mundo bem feitas essas considerações há determinadas políticas e propostas que a agilidade nos prejudicaria então eu discordo da avaliação do deputado Roberto Andrade quando ele traz que nós estaríamos atrasados não acredito que um processo que tenha um bom debate uma boa discussão antes do início da tramitação do projeto aqui na casa seria algum tipo de atraso ao contrário esclarecidas dúvidas e avançando numa proposição que atenda os interesses daqueles que nós representamos é extremamente importante se nós não tivéssemos problematizados provavelmente nós seríamos perdidos a escola de saúde pública que nós não entendíamos porque ela estava de novo voltando a pauta por parte do governo do estado nesta fusão que seria escola de saúde pública Eduardo de Menezes e a e a FUNED então nós voltamos numa segunda audiência já sem a escola de saúde pública não é exatamente porque não fazia não víamos qual era a função de desmontar a escola sendo que ela exerce o seu trabalho eu tenho aprendido que para a gente poder compreender a política de um determinado governo vale a pena a gente perguntar o orçamento do estado e mais do que o orçamento a sua execução então os problemas eles são maiores e mais complexos que as duas apresentações que foram feitas aqui porque me causa uma enorme dificuldade de compreender como é que o governo do estado de repente acordou para algo mais moderno que combate o conservadorismo diante da sua incapacidade política perdão da sua posição política de não investir em pesquisa no estado e de não repassar a funed todos os seus recursos então eu busquei lá no orçamento do estado porque eu acho que esse debate ele é fundamental para que nós possamos entender se vale a pena mesmo ou não que o projeto saia da comissão de constituição e justiça acompanhei atentamente já vi as apresentações e o compromisso do governo ele se faz na execução do orçamento e nós estamos com problema na execução do orçamento não pode vir aqui o governo querer nos convencer da importância de um projeto em relação a covid ao enfrentamento a covid do que a covid nos ensinou se no ano da covid a execução do orçamento relacionado a pesquisa e a funed são vergonhosas então eu vou dividir a minha fala nesses dois pontos primeiro eu fui lá perguntar para o orçamento e depois eu vou trazer aqui algumas contribuições da discussão que nós tivemos na comissão de educação ciência e tecnologia aqui da casa em 2020 que foi o ano da pandemia uma pena dessa vez eu não tive condições de fazer minha apresentação também mas vou falar bem pausadamente para todos nós acompanharmos os números em 2020 o orçamento da FAPMIG que nós aprovamos para 2020 que foi o ano da pandemia um ano de excepcionalidade de mortes que um ano que exigia dos governos uma reorganização das suas prioridades não foi o que aconteceu em Minas Gerais o orçamento da FAPMIG para 2020 era de 325 milhões 217 mil 998 reais aí quando finalizou 2020 quanto o Estado executou vamos lembrar o orçamento 325 milhões quanto é que o Estado em 2020 executou na área de pesquisa 69 milhões 229 mil 175 reais dos 325 milhões que a Constituição manda investir na FAPMIG o Estado de fato executou 69 milhões ou 22% do valor orçado foi liquidado então como é que o governo quer discutir que nós precisamos de modernidade de pesquisa se o governo não consegue investir nem 50% 22% do que estava orçado foi investido em pesquisa em 2020 aí eu também perguntei o orçamento dos 344 milhões 880 mil 432 reais orçado para investimento na FAPMIG em 2021 344 milhões o governo executou até o presente momento porque essa consulta foi feita hoje 40 milhões 23 mil 200 e acho que esse número meu aqui deve ser 223 deve ser um 3 reais no ano que dá continuidade é o nosso segundo ano da pandemia aí eu fui lá perguntar o orçamento da FUNED a FUNED na área de saúde teve um orçamento em 2020 de 601 milhões 619 mil 403 reais esses são dados públicos aí eu fui lá perguntar para o orçamento quanto é que o governo executou 363 milhões 462 mil 250 reais vamos voltar lá eu falei 601 milhões dos 601 milhões executou 363 milhões foi lá no orçamento de 2021 está orçado para 2021 659,5 milhões de reais para a FUNED até o momento executados 194 milhões 141 mil 865 reais bom então quaisquer demandas problemas ou discussões da FUNED nós precisamos primeiro compreender qual foi a opção política do governo do estado para esta baixa execução no ano de pandemia no ano que o estado deveria ter superado o seu investimento orçado e acrescentado mais recursos no seu enfrentamento no ano da pandemia foi menos foi um pouco mais de 50% do orçado foi executado na FUNED e a vergonhosa execução de 22% do orçado foi executado em 2020 2021 nós poderíamos escutar do governo mas não estávamos preparados para uma pandemia em que pese esse argumento não vale mas poderíamos escutar então a gente vai em 2021 onde a gente imaginava que em 2021 então estaria toda uma expertise apontando para a superação desse momento de pandemia a execução do orçamento continua vergonhosa então se eu pudesse fazer uma única pergunta ao governo do estado eu faria essa pergunta o que explica essas opções políticas de execução do orçamento no ano de pandemia e no ano posterior que foi o seu ano de a da continuidade da pandemia a outra questão nós chamaremos na audiência na comissão de educação ciência e tecnologia o presidente do conselho para que ele novamente do conselho estadual de saúde para que ele novamente nos explique ele é muito didático em explicar a importância do controle social e o papel do conselho estadual no controle social que o governo desrespeitou o governo do estado ao encaminhar desde o primeiro projeto não falo nem de substitutivo na avaliação do conselho estadual de saúde foi desrespeitado no envio do projeto de lei aqui para a assembleia legislativa trabalhadores são representados pelo seu sindicato você pode ter o juízo de valores que você quiser do sindicato mas a representação dos trabalhadores se faz pelo seu sindicato e não houve diálogo com os trabalhadores da FUNED ou do Eduardo de Menezes através da sua representação em relação às alterações que estão propostas aí podemos falar no substitutivo em relação aos trabalhadores várias são as alterações nas relações democráticas de trabalho eu preciso respeitar a representação no caso sindical então o Sinti Saúde já encaminhou a assembleia legislativa um posicionamento contrário ao substitutivo porque não houve nenhum processo de negociação ou mediação em relação às alterações que estão sendo trazidas neste substitutivo assembleia legislativa então nós temos dois importantes atores um conselho estadual de saúde e um sindicato representativo da categoria que apontam fortes críticas ao processo e ao conteúdo do que nós estamos conversando então não é real que nós saímos da última reunião da comissão de administração pública convencidos da importância dessa mudança porque eu não saí nem naquela e continuo honesta também não convencida então não existe esse sentimento nem esse clima nem essa disposição unitária de avançar um projeto que apresenta tantos problemas na sua estrutura no dia 10 de junho de 2021 desse ano nós realizamos uma audiência pública ouvindo chamando muita gente para ouvir os seus posicionamentos em relação ao que está sendo proposto do governo eu separei alguns pequenos trechos para que eu possa compartilhar com todos nós que estamos nessa audiência nós convidamos por exemplo o Francisco Rubió que é médico ex-diretor industrial da FUNED ex-presidente da FUNED ex-consultor do Ministério da Saúde para o programa de modernização de laboratórios oficiais segundo ele o hospital Eduardo de Menezes tem grandes contribuições e tem um perfil essencialmente assistencial atendimento hospitalar e ambulatorial em doenças infectocontagiosas treinamento de profissionais em pesquisas de AIDS atendimento ambulatorial e pessoas trans ou seja é um hospital de referência estadual que muito enriquece esse patrimônio que a Fundação Hospitalar de Minas Gerais tem a FEMIG é uma ferramenta preciosa especializada na assistência hospitalar e ambulatorial eu não posso isso é o Francisco nos dizendo eu não posso misturar uma instituição de assistência com uma instituição que se baseia fundamentalmente na pesquisa de desenvolvimento e inovação de insumos para a saúde e produção desses insumos é uma dinâmica completamente diferente nós também convidamos o Fausto que foi secretário estadual de saúde especialista em políticas públicas e gestão governamental governo federal e pesquisador da Fiocruz o Fausto nos diz aquilo que a FEMIG criou durante anos e anos que é uma expertise de gestão hospitalar ou de alguma possibilidade de integração das suas unidades para você ter uma grande escala comprar melhor e fazer gerenciamento melhor você perde na medida em que joga esse hospital dentro de uma instituição que não tem nenhuma expertise em gestão hospitalar parece que a racionalidade do projeto é meio arranjado em seus vários pontos para dar algum tipo de resposta ao momento atual nós também convidamos José Agenor ex-ministro da saúde ex-presidente da FUNED pesquisador da Fiocruz veja presidente na comissão de educação nós chamamos a ciência para nos dizer desse projeto e acredito que ao chamar essas pessoas todas nós não corroboramos nem com o conservadorismo e nem com não queremos mudar porque está bom como está nós perguntamos a quem tem uma larga experiência de atuação e portanto poderia nos dizer caminhos alternativos fizemos a escuta da sociedade e é claro também presidente que a senhora excelência sabe que eu sempre estou a favor de escutar o máximo a população possível então se nós quisermos aí fazer consultas diretas à população se nós quisermos perguntar à população se ela quer essa transferência do Eduardo de Mesezes para a FUNED eu também estou à disposição porque eu acho que tem determinados momentos que vale a pena a população ser diretamente consultada eu inclusive estou com um projeto de lei na comissão de constituição e justiça que o governo do estado não deixa avançar que é exatamente para instituir consulta prévia a comunidades escolares mas dizia o senhor José Agenor hoje a FUNED deve ser a única instituição que produz a vacina meningocóxica C isto é importante e mostra que a fundação tem capacidade de se apropriar e trabalhar junto em processos de desenvolvimento tecnológico e transferência de tecnologia para desenvolver produtos que são importantes isso é importante dizer por exemplo o processo de desenvolvimento da vacina influenza pelo Butentan no processo de desenvolvimento de tecnologia levou de 13 ou 14 anos foi importante esse processo longo aí para a gente que tem muita pressa foi importante esse processo longo porque hoje tem-se domínio de toda a tecnologia e busca-se alternativa dentro da mesma tecnologia para a vacina alternativa contra a covid isso é importante o processo de desenvolvimento a incorporação são importantes não é assim fazer assim de uma hora para outra começar hoje amanhã está pronto essa é a dúvida que muitos segmentos colocam em relação à rapidez com que a vacina contra a covid é desenvolvida independente da plataforma tecnológica que foi desenvolvida ela é colocada à disposição claro a ciência desenvolveu isso que é importante o desenvolvimento da ciência tecnológica é importante uma vacina que antes levava 4 5 6 anos hoje desenvolvem plataformas muito novas e altamente estudadas para que se tenham resultados rapidamente e ele continua não é uma boa você tratar a FUNED comparando com Butantan e com a Fiocruz nós ouvimos muito essa crítica de muitos que participaram do debate são coisas completamente diferentes além do mais é preciso cuidado ao fazer comparações porque as duas instituições são também seculares como a FUNED e com histórias diferentes a Fiocruz foi constituída há mais de 100 anos dentro do governo federal para atender demandas até internacionais de transmissão importantes naquele momento Fiocruz vem de um outro ambiente como o Butantan que hoje tem capacidade produtiva grande está a Fundação Oswaldo Cruz o hospital do Butantan é só para pesquisa e tratamento de acidentes peçonhentos são comparações que não devem ser feitas são instituições parceiras sempre se ajudaram em vários processos mas historicamente completamente diferentes a questão importante nos lembra o senhor José Agenor que precisamos discutir hoje acho que é qual a proposta do governo para fortalecer a FUNED e ele continua a proposta de fortalecer o hospital a FUNED é importantíssima mas vamos fortalecer cada instituição dentro do seu objeto de trabalho e perspectiva de trabalho não temos que fazer comparação com a Fiocruz ou o Butantan não dá para fazer porque tem uma questão importante que talvez a senhora no caso a senhora era eu na Assembleia tem a informação quando o Ministério da Saúde passa recurso para compra para o produto de vacina por exemplo ou para a produção de curso dentro da Escola Nacional de Saúde Pública que formou todos nós no Brasil por mais de 50 anos esse recurso vai diretamente para o Caixa e a conta das duas instituições isso é importante porque ali tendo esse recurso você tem todos os instrumentos da gestão que vai fazer não tem que ter medo de desvio e se tiver desvio os órgãos de controle e o Ministério Público estão aí e a gente vai atrás na FUNED é o contrário o dinheiro vai para o Estado e fica dependendo da boa vontade só para dar um exemplo a FUNED produz três produtos importantes um dos quais é um fornecedor exclusivo que só a FUNED tem autorização para produzir e produz por encomenda a meningococ é a mesma coisa só para a produção o Ministério repassa o recurso e é entregue inteiramente a produção para o Ministério é produção cativa ainda aqui quem fala agora que nos foi convidado lá na comissão nós discutamos trabalhadores foi o Érico que ele é da FUNED e é também diretor executivo do Sindicato de Saúde esse projeto não nasceu de uma discussão dentro do paradigma do SUS o SUS tem um diálogo em todas as partes gestores trabalhadores e usuários e ele como prática define suas políticas na conferência de saúde com participação de todos depois disso o Estado constrói seu plano estadual de saúde que vai abarcar com todas essas propostas aprovadas na conferência e transformá-las em políticas depois nós vamos ter tivemos também o Ederson como convidado nesta audiência e o Ederson nos fez o seguinte alerta que é vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde eu acho que o governo de Minas precisa compreender e entender o papel do controle social o Conselho de Saúde tem como missão a deliberação a fiscalização o acompanhamento e o monitoramento das políticas de saúde do Estado então todo projeto que venha mexer na estrutura de saúde de Minas Gerais tem que passar pelo Conselho de Saúde de Minas Gerais inclusive há uma garantia na Constituição Brasileira no seu artigo 198 que traz a participação da comunidade no Sistema Único de Saúde e principalmente a Lei 8.142 que traz o Conselho de Saúde em caráter permanentemente deliberativo ao órgão colegiado composto por representantes do governo prestadores de serviço profissionais da saúde e usuários que atuam na formulação de estratégias e no controle da execução de políticas de saúde para finalizar no caso dos convidados que eu queria compartilhar algumas reflexões eu já compartilhei presidente então essas são as minhas as minhas questões em relação ao projeto mas a minha única pergunta é exatamente sobre a execução do orçamento como é que nós temos em ano de pandemia e ano posterior à pandemia uma execução vergonhosamente baixa no investimento à pesquisa no nosso estado e como é que nós temos uma execução também vergonhosamente baixa no que diz respeito à nossa própria FUNED em ano em ano de pandemia me preocupa porque a FUNED ela está sendo enfraquecida a FUNED não, perdão no caso a FEMIG está sendo enfraquecida porque por um lado o governo abre mão de hospitais transferindo para a FUNED do outro a gestão a política de entrega da gestão para a iniciativa privada e assim a gente vê o enfraquecimento de uma rede hospitalar importantíssima no estado sob o discurso da inovação da necessidade de combater o conservadorismo da necessidade de respondermos ao momento de pandemia mas a primeira resposta à pandemia deveria ter sido o investimento público com dinheiro da população nas áreas que são importantíssimas no combate à pandemia a área da pesquisa e a área da saúde e isso não aconteceu em 2020 e se repetiu não tendo esse investimento em 2021 no mais as demais considerações daqueles que nós escutamos na área da ciência dos trabalhadores e do controle social acredito que a audiência na comissão de educação será riquíssima onde eles mesmos e não eu representando aqui dando voz na verdade algumas reflexões eles diretamente terão oportunidade de dialogar tanto com a Virginia quanto com o Dario e com todos os colegas deputados e deputadas que já estão convencidos de que essa poderia ser uma boa proposta eu saio dessa audiência sabendo que o nosso posicionamento está correto você não precisa fortalecer uma instituição com as alterações que o governo do estado está propondo não vejo necessidade de pressa e portanto a pressão que essa audiência tem como objetivo também pressionar na comissão de constituição e justiça para que o projeto tenha início a sua tramitação nós podemos ouvir mais pessoas discutir as questões antes de qualquer tramitação lá na CCJ até porque se tivesse sido atendido o primeiro apelo do governo para tramitar o projeto a Assembleia acabaria contribuindo para destruir a escola de saúde pública que estava no projeto desde o seu início obrigada presidente são essas as minhas considerações e a minha única pergunta é em relação a execução do orçamento muito obrigado deputada Beatriz vou passar a palavra para o doutor Dario para poder estar falando a respeito das suas considerações acredito que respondendo então a questão a respeito do orçamento e de sua execução eu obviamente não tenho propriedade alguma para falar a respeito do orçamento da FAPMIG mas em relação ao orçamento da FUNED eu entendo que a fala da senhora deputada corrobora o que eu venho afirmando ou seja claramente não se trata de uma opção política se trata efetivamente da capacidade de execução há exemplo disso então por exemplo no ano 2014 a taxa de execução orçamentária da FUNED foi de 59% 2015 54% 2016 53% 2017 foi de 30% 2018 foi de 30% 2019 foi de 57% 2020 64% e lembrando ainda que você tem uma defasagem de tempo que é uma coisa que eu tenho muito pouca propriedade eu sou médico infectiologista apesar de ocupar a cadeira de gestor eu tenho dificuldade com esses conceitos de execução liquidada despesa etc ou seja há um delay natural ou seja é somente no final do ano que a gente efetivamente consegue concluir toda essa execução outras ponderações ou seja porque então que historicamente a taxa de execução da FUNED é baixa e aqui perceba atravessando vários governos e lembrando que 2019 e 2020 o meu predecessor doutor Maurício ele basicamente ele se ocupou de conseguir quitar as dívidas porque a gente tinha na FUNED assim como na FEMIG na Emominas etc a dificuldade de fazer qualquer entrega para a sociedade porque o Estado não pagava as suas contas ou seja não quitava a gente tinha atraso me recordo na Secretaria de Saúde superior a dois anos no pagamento ou seja os primeiros anos foram utilizados basicamente buscando quitar as contas ou seja a gente não tinha capacidade de pagar o fornecedor naturalmente o fornecedor não entregava o produto ou muitas vezes o pregão era deserto porque ninguém queria vender para o Estado que não pagava por que que a execução nossa é baixa? efetivamente por toda essa gama de motivos que eu procurei apresentar acredito que a fundação de apoio a vinda dessas carreiras do Eduardo de Menezes resolve e sanam todos esses gargazes toda essa dificuldade de execução não eu acredito que tem uma série de outras modificações que são necessárias que fazem parte desse amadurecimento institucional que Fiocruz e Butantan fizeram é que a gente tem que copiar é difícil não fazer um paralelo com Fiocruz e Butantan porque são os outros dois laboratórios públicos brasileiros ou seja não seria justo com a FUMED comparar com a iniciativa privada ou seja a agilidade que a iniciativa privada detém é outra e nem é o propósito o laboratório oficial tem um propósito muito pertinente a ele estratégico e em contrapartida tem sofre dessas questões de morosidade acredito ainda que a respeito do ano do Covid lembrar que a indústria que é a grande responsável pela execução orçamentária que na verdade o que você tem na FUMED hoje quando a maior parte das doses que a gente fornece para o Ministério da Saúde vem prontas da Itália ou seja você tem uma pequena gama que é processada dentro da indústria a maior parte do nosso orçamento é utilizado para quitar a aquisição desse produto na Europa ou seja muito atrelada ao euro então se você tem uma queda da demanda e o que aconteceu esse ano a gente tinha uma expectativa se não me engano a gente vendeu 20 milhões de doses no ano passado e a gente tem a expectativa de venda de 7 milhões de doses para o próximo ano e o ano da FUMED junto ao Ministério é no meio do ano ou seja você tem uma queda da execução orçamentária porque a maior parte do nosso orçamento é destinada a adquirir doses com relação ao COVID voltando a esse ponto quem efetivamente então executa o combate ao COVID dentro da FUMED no momento é em grande parte o LACEN o Laboratório Central o Laboratório Central recebe recursos federais ou seja tem um FUM LACEN que é um recurso federal ou seja para fora desse orçamento de fonte 10 destinado então a comprar todos os insumos que porventura não vêm do governo federal e grande parte dos insumos vêm do governo federal e ainda houve no ano do COVID uma boa parte de recurso destinado se eu não me engano com a fonte 95 da Vale ou seja eram muitas fontes de recurso eu acredito que corroborando essa percepção que eu tenho que você não tem capacidade de execução porque a gente não dispõe das ferramentas jurídicas ferramentas jurídicas essas que de forma alguma são alguma espécie de privatização porque é algo que é corrente é corriqueiro de uso corriqueiro por Butantan e por Fiocruz não acho que essas comparações visam diminuir a FUMED de forma alguma eu acho que elas visam na verdade fazer o que eles chamam de benchmark ou seja o que eles fizeram que a gente tem que copiar o que eles fizeram que é bom e que é importante trazer para cá quer dizer que a gente tem que transformar na FUMED em algo emular completamente o desenho deles não mas por exemplo quando fala que não vai misturar assistência vigilância com pesquisa isso é muito separado isso é muito diferente isso é uma visão muito do SUS mineiro como ele está posto atualmente e quando você entra na Fiocruz a primeira coisa que chama atenção é a Escola Nacional de Saúde Pública enorme o prédio lá dentro está lá o Instituto Nacional de Infectologia ou seja realizando pesquisa clínica em infectologia e em diversas outras áreas tem biomanguinhos tem farmanguinhos tem toda uma academia tem mestrado doutorado em vigilância em tudo ou seja aonde que esse grande campus que esse grande centro de inteligência não é um modelo interessante a ser copiado por Minas Gerais eu acredito que eu queria transmitir e se o senhor respondia efetivamente a questão do orçamento eu acredito que é isso muito obrigado doutor Dario vou passar a palavra ao deputado Zé Reis antes eu quero só estar reforçando dentro do que o senhor colocou aqui e eu já tive a oportunidade de ouvir tanto do secretário de saúde quanto da secretária de planejamento também exatamente isso diante de um restos a pagar considerável que o governo assumiu você acaba tendo que optar em fazer o pagamento desses restos a pagar para que dê andamento na fundação na secretaria de saúde ao invés de cumprir o orçamento então essa é a grande dificuldade assim eu já já tinha ouvido isso antes e eu gostaria de compartilhar aqui passo a palavra ao deputado Zé Reis deputado só um minutinho que nós vamos abrir seu microfone deputado deputado Zé Reis confere seu microfone se ele está aberto o dele está aberto deputado nós não estamos conseguindo ouvi-lo eu vou eu vou pedir para que o senhor entre novamente na reunião para ver se a gente consegue solucionar esse problema deputado Zé Reis está me ouvindo presidente sim agora estou ouvindo a palavra da vossa excelência obrigado presidente quero aqui cumprimentá-lo parabenizar pela condução dos trabalhos da mesma forma com um dos autores nesse importante requerimento dessa importante discussão abraçar todos os deputados aí presente da mesma forma nossos debatedores os demais de forma online e já antecipar minha posição quanto ao projeto 2.509 de 2021 de autoria do governador com seus substitutivos na minha manifestação favorável eu que sou integrante lá na comissão de concessão de justiça clamarei não só por aqui mas pessoalmente com o nosso presidente Sábio Souza Cruz homem que tem uma experiência vasta e da mesma forma dentro da discussão pode não ser o melhor dos mundos o que nós estamos o que pretende o projeto de bem mas o fato é a sociedade está contente com o serviço prestado pelo hospital Eduardo de Venezes a sociedade está contente de fato pelo papel e pelo potencial que nós temos quanto a Funed afinal de contas nós estamos em uma pandemia uma pandemia que vem para ficar no tocante ao vírus Covid-19 o que nos garante o ano que vem não teremos um Covid-2022 ou Covid-23 ou sabe lá Deus o que o fato é que a premissa da arte da guerra quando você quer se prepara para a guerra pratica-se também na saúde se você de fato está querendo que o seu estado transforme um estado de referência que é o estado de Minas Gerais nada melhor do que copiar o que está dando certo que a referência que nós temos nacional que é o Instituto Butantan em São Paulo é o que está dando certo até mesmo porque nós temos a opção de ficar escravo desde a estrutura de produção de reagentes da produção de vacinas internacionais ou do eixo Rio-São Paulo ou resgatamos as mangas e buscamos uma alternativa e a alternativa está aqui a alternativa está esse projeto de lei esplantosamente já estamos em algum aniversário de alguns meses sem o devido relatório pelo menos para dizer se há discordâncias é incondicional se é incondicional que vá para arquivo se é constitucional se é jurídico se é legítimo que toque para as outras comissões até para poder ampliar a sua discussão e dar direito a quem tem as devidas divergências que se traga para o bojo do projeto o fato que não podemos admitir é que o que a gente sempre assiste na discussão é a falta de recursos é a falta de dinheiro agora no acordo da Vale aliás o acordo do Zema porque se talvez fosse o governador teria outro outro acordo que não sobraria nenhum centavo de investimento na área de pesquisa na área de saúde a discussão era muito fervente no tocante a escola de saúde foi retirada justamente ouvindo os servidores ouvindo as demandas dos deputados e isso mostra demonstra a sensibilidade do governo do governo do governo do governo do governo do governo demonstra o interesse de fazer algo coletivo de algo que funcione não junção por junção fusão por fusão extinção por extinção mas sim uma construção efetivamente então as mudanças como do hospital Eduardo de Menezes que será incorporado na estrutura comédia ela por diversos especialistas tem a sua defesa como meritória como valiosa então tudo isso da mesma forma não será criado aqui é uma ideia inicial do CMC mas para isso é necessário que o projeto passe pela tão temerosa comissão de construção e justiça da mesma forma que vai lá na comissão passe por essa comissão a administração pública que vá a comissão de saúde que vá na comissão de fiscalização e financeira e por fim vai na palavra final que é o plenário deste parlamento parlamento não podemos numa época dessa estarmos com ouvidos moucos estarmos a silenciar diante de uma matéria tão importante então aqui presidente Raul quero clamá-lo da mesma forma ao presidente da comissão de justiça da mesma forma o relator da mesma forma o nosso presidente da casa o sempre combativo dedicado ao agosto quatro enfim para falar que desejo um estado melhor e sonho com o estado com as melhores infraestruturas e isso nada melhor do que desafiarmos a Fiocruz desafiarmos o contato desafiarmos todos os usados esse corpo a corpo nós que estamos falando de investimentos de milhões praticamente praticamente 60 milhões que está previsto na destinação só de uma fonte de recurso que foi do acordo então tudo isso vai fechar lá no final com o laboratório central Funed praticamente 70 milhões então é algo inédito a nível Brasil é algo histórico que é preciso que tenhamos ação e a ação dentro desse ano de 2021 conte com o meu apoio conte com o meu trabalho conte com a minha dedicação para discutir seja com o hospital seja com a equipe da Funed seja o que quer que seja eu estarei sempre pronto sempre de pronte inteira prontidão para esse chamado para poder fazer as minhas colaborações é claro da mesma forma rebruçar nas matérias encontrarmos o melhor caminho mas o fato é que a matéria tem que andar o fato é que a matéria tem que ir para apreciação ou que seja para aprovação ou para o seu arquivamento mas o fato é que nós devemos isso ao Estado de Minas Gerais já que o nosso mandato pertence à população e a população clama para melhores condições de vida especialmente no tocante à saúde forte abraço conte com esse deputado muito obrigado deputado Zé Reis passo a palavra agora para a deputada Celise Laviola obrigado presidente aproveito para cumprimentá-la cumprimentar também a colega Beata de Serqueira todos os colegas que estão nos assistindo pelas redes sociais e também de forma remota aqui também todos que estão nos acompanhando de forma especial eu quero cumprimentar a doutora Virgínia diretora do hospital Eduardo de Menezes e também o Dário presidente da fundação Ezequiel Dias a nossa funete eu queria presidente dizer de como eu achei esse projeto pensado bem elaborado e de muita responsabilidade é um projeto que há muito a gente não vê na casa um projeto com tanto conteúdo com tanta substância né é claro que nós temos que discuti-lo e o importante da discussão é que ao perceber que a casa já queria gostaria de ter algumas mudanças e para que a gente pudesse ter um andamento que não fosse é lento para que a gente alcançasse isso e Minas despontasse na área da pesquisa é que nós exatamente né o governo do estado tomou a iniciativa de mandar um substitutivo para que alcançasse assim as primeiras demandas que apareceram do legislativo e para que então isso fosse sanado para que não houvesse problema tornar Minas referência nacional e internacional em pesquisa inovação e vigilância em saúde e biossegurança eu acho que era um anseio antigo no nosso estado né e o governador teve essa sensibilidade e essa vontade de fomentar a pesquisa aqui então eu quero dizer que pelo conteúdo tanto jurídico como no mérito da questão eu acho o projeto realmente muito bom como disse o deputado Zé Reis eu já vou antecipar aqui a minha posição com relação ao projeto eu acho que é um projeto inovador diferente e que Minas esperava há muito tempo então eu parabenizo o governo do estado pela sua elaboração presidente da FUNED e também a diretora do hospital Eduardo de Menezes por ter colaborado também com a elaboração e por estarem aqui expondo né e explanando parabenizo a deputada Beatriz Serqueira pela iniciativa da reunião a importância da discussão e deixo aqui o meu ponto de vista com relação ao projeto é uma esperança muito grande que Minas tinha e nós gostaríamos de já ter feito agora com a vacina da covid estar como a Fio Cruz fez acho que seria uma inovação muito grande para a gente e é isso que a gente quer né Minas não pode perder o trem né presidente então é isso aí que na minha visão o projeto faz essa valorização da ciência muito obrigada presidente muito obrigado deputada Celise Laviola é bom nós lembrarmos que o projeto esse projeto que nós estamos debatendo ele está desde o início do ano legislativo foi encaminhado pelo governador Romeu Zema posteriormente nós tivemos o envio de um substitutivo retirando a escola pública de saúde e a sigla CMC né e passando a ser uma ampliação da FUNED né com a incorporação do hospital Eduardo de Menezes importante também nós esclarecermos tanto doutor Dario quanto a doutora Virginia são servidores de carreira do estado né e estão à frente do hospital Eduardo de Menezes a doutora Virginia doutor Dario da FUNED e é importante né aqueles que fazem parte dessas instituições e que vivem na pele né as evoluções as dificuldades é que possam estar construindo né essa questão é eu acredito que o projeto tem se tornado maduro nessa casa deputado Zé Reis a partir dos diálogos das audiências que estamos tendo e eu também não vejo né nenhum motivo para que o projeto é não prospere e não tramite né nas comissões que são pertinentes ao seu assunto eu acredito que da parte do governo sempre né haverá espaço para para debater para ver melhorias é nesse projeto e nessa proposta e nós né precisamos fazer com que é esse projeto dentro do seu do seu prazo regimental ele chegue né ao plenário dessa casa que possa fazer o melhor julgamento e na posição desse deputado é eu quero dizer que é me encantou né esse projeto é que está sendo proposto né eu entendo que nós Minas Gerais durante essa pandemia nós fomos pegos assim numa fragilidade sem precedentes né a gente vê é esses dois centros como Rio de Janeiro e São Paulo saírem na frente em relação a parcerias de vacina e nós precisamos pensar que Minas Gerais é um estado de história é um estado é que está sempre sendo exemplo né pra todo pra todo o país e é isso que nós desejamos né é isso que nós queremos né dentro do debate dentro da da do diálogo que nós possamos encontrar né um melhor caminho pra que possa favorecer o povo mineiro né e sobretudo que nós possamos estar um passo à frente né pensando no agora mas pensando no futuro né nós não somos nós não temos uma bola de cristal pra pra dizer que o que está acontecendo hoje né que nós ainda não passamos essa pandemia que não poderá acontecer em outros anos então eu acredito que é é um momento muito oportuno pra essa discussão na casa volto a dizer já está há seis meses na casa esse projeto e nós precisamos lidar com isso né chegando é um momento que nós entenderemos que teremos pessoas contrárias e pessoas favoráveis a esse projeto mas o rito né de tramitação do projeto nessa casa ele precisa acontecer né e de uma forma muito responsável e respeitosa nós solicitamos ao presidente da comissão de constituição e justiça deputado sábio souza cruz né e o relator salvo engano deputado cristiano silveira que possa ser dado andamento pela sua primeira comissão para que esse projeto possa tramitar nesta casa de leis a presidência indaga aos convidados se desejam fazer uso da palavra para suas considerações finais deputada beatriz sim presidente eu quero respeitosamente discordar de vossa excelência entendo que o governo quer levar à frente um projeto que ele entende ser interessante projeto não responde as fragilidades as fragilidades em relação à pandemia foram respondidas com preciso pagar dívidas com fornecedores e toda vez que a gente discute o orçamento do governo Zema o governo Zema lembra do governo do PT não dá certo essa dinâmica né porque então essa é a resposta do governo Zema 2020 eu não pude investir na pesquisa eu não pude cumprir o orçamento que a Assembleia Legislativa aprovou para que eu cumprisse porque eu herdei as dívidas do governo anterior para que a gente vota orçamento deputado vamos parar de votar orçamento aqui na casa porque ela é uma peça tão fictícia que toda vez que nós como cumpridores da nossa função de fiscalização questionamos o orçamento a resposta dada e plenamente aceita é o governo anterior então a gente não precisa votar orçamento mais então a gente tem o dinheiro que cai no caixa do Estado o Estado faz como quiser e a gente não precisa passar por essa situação ilusória de achar que existe qualquer forma de participação ou que o poder legislativo está cumprindo seu papel ao votar um orçamento que define conforme a constituição do Estado determina que um por cento tem que ser investido em pesquisa através da FAPMIG que quando a gente cobra a execução do orçamento pelo terceiro ano consecutivo a culpa é do governo anterior quando a gente discute que a FUNED não executa não há execução do seu orçamento que ela é vergonhosa é porque tem que pagar as dívidas do governo anterior então eu estou propondo que antes da gente pressionar a CCJ para que o projeto comece a tramitar que a gente discuta na Assembleia Legislativa que a gente não deve mais aprovar a peça orçamentária porque a gente aprovou um por cento para a FAPMIG o governo se sente no direito de não cumprir com o discurso de que é responsabilidade do governo anterior a gente aprova um orçamento em relação a FUNED que a gente escuta que o governo decidiu não cumprir porque é responsabilidade por causa das dívidas do governo anterior e no momento que a população mais precisou a resposta que a gente escuta é que estava pagando dívidas do governo anterior então como a gente não desce do palanque eleitoral em que pese a gente já está chegando em 2022 outro palanque eleitoral a gente podia parar de discutir peça orçamentária o governo não precisa mandar até o final do mês o orçamento de 2022 a gente não precisa discutir o orçamento até o final desse ano e votá-lo e discutir emendas e buscar inclusive trazer a discussão do orçamento mais perto da população porque quando da sua execução o governo está sempre perdoado porque ele não precisa investir o que é determinado no orçamento então para que ele orça para que ele coloca aqueles investimentos se no final não será a execução então assim eu compreendo que é o desejo do governo ir avançar com um projeto que não é inovador não responde o futuro é uma opção política porque quando o projeto chegou à Assembleia eu busquei escutar quem entende quem construiu a FUNED quem passou por gestão eu busquei escutar os trabalhadores e o controle social todos eles são contra o modelo que o governo está adotando eu não acredito que pessoas com a expertise no assunto se posicionariam meramente por quaisquer outros interesses que não sejam a análise técnica criteriosa do que está sendo proposto então a audiência para aqueles que estão nos acompanhando na verdade e é legítimo que o processo legislativo é exatamente esse processo de posicionamento da disputa a audiência está marcada para tentar pressionar a Comissão de Constituição e Justiça a iniciar a tramitação do projeto e aí caberá ficará na conta da Assembleia Legislativa fragilizar a FEMIG ficará na conta da Assembleia Legislativa não cobrar o fortalecimento da FUNED mas aprovar essas condições de incorporação eu não acho que essa conta é nossa enquanto Poder Legislativo então acho que a gente tem que debater mais as apresentações elas não trazem todo o conteúdo eu quero aprofundá-lo na área da ciência na Comissão de Educação Ciência e Tecnologia convidando controle social e trabalhadores para que também estejam ouvidos além da própria FUNED e do Hospital Eduardo de Menezes que estão aqui conosco e eu espero que também estejam durante as nossas discussões com toda a área da ciência e da pesquisa com a qual a gente conversa onde as pessoas podem se posicionar em relação aos projetos na Assembleia tem lá a opção das pessoas esse projeto está rejeitado pela maioria daqueles que foram até o local de se posicionar em relação a esse projeto aqui na Assembleia então se nós utilizarmos todos os instrumentos à exceção do próprio governo não tem posicionamento favorável controle social não é favorável trabalhador não é favorável a população que vai lá e dá opinião sobre o projeto a maioria daqueles que foram lá também posicionamento não é favorável quem entende da expertise relacionada à ciência e pesquisa quem é favorável além do próprio governo então assim mais dúvidas mais questionamentos e a gente segue evidente que vossa excelência fazendo o trabalho parlamentar de vossa excelência e eu fazendo meu trabalho parlamentar porque eu acho que nós deveríamos ter o cuidado de fortalecer a rede FEMIG e de fortalecer a nossa FUNED e não fragilizar ambas em função de um projeto que não nos trouxe aqui elementos de que é o futuro e de que será um projeto inovador não vi nada de inovador nem eu e nem muita gente que em função da pandemia não pôde estar presente aqui durante essa audiência pública então essas as considerações mas parabenizando vossa excelência pelo requerimento apresentado que deu mais um pontapé importante no debate aqui que nós daremos continuidade e acompanharemos obrigada boa tarde muito obrigado deputada Beatriz também farei questão de estar na audiência de vossa excelência para a gente poder fazer essa escuta de outros setores é muito importante nós termos a oportunidade de debatermos e chegarmos aí as melhores conclusões é um projeto que como eu disse inicialmente que ele já foi modificado uma vez e ele certamente pode ser melhorado durante o processo legislativo aqui mas agradeço imensamente vossa excelência pela participação quero passar a palavra para as considerações finais a doutora Virginia eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui passar um pouquinho de como que é de como como que funciona o hospital Eduardo de Menezes o objetivo de todos que trabalham de todos os servidores que estão no Eduardo de Menezes que são muito engajados com a missão do hospital que o hospital possa fazer cada vez mais e melhor e de uma maneira mais celere o que ele já faz hoje então queria só agradecer a oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho sobre o nosso hospital muito obrigado doutora Virginia essa comissão e essa casa que agradecem a vossa excelência por essa participação passo a palavra agora ao presidente da FUNED doutor Dario para suas considerações finais eu realmente só quero agradecer a oportunidade foi um prazer e uma honra poder estar aqui hoje expondo o que a gente entende que é um projeto que tem um potencial muito grande é é sempre muito bom poder ter essa oportunidade de abrir o diálogo muito grato obrigado doutor Dario só como uma uma última pergunta aqui que eu é eu não me recordo exatamente né na relação daqueles investimentos do acordo da Vale qual é o valor que seria investido nessa 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 nesse fortalecimento da FUNED então são 67 milhões na biofábrica 67 milhões no novo LACEN e 200 milhões no novo Eduardo Menezes mas eu não acredito que isso se encerra aí não a gente já tem outros estudos em andamento e aí não viria um pelo avalho mas sim pelo governo próprio governo do estado de investimentos o que está pendendo é realmente a definição de portfólio qual que é o caminho que a FUNED consegue trilhar ou seja olhando para o futuro porque de fato como uma das questões colocadas aqui para algumas das iniciativas particularmente da indústria a gente tem que ter a visão de mercado muito embora seja uma fundação pública o novo LACEN vai atender as necessidades do laboratório que é a diretoria do Instituto Otávio Magalhães com a ida do Otávio Magalhães para o novo prédio a gente consegue equipar melhor a diretoria de pesquisa então duas diretorias estão bem contempladas com esse desenho e com esse investimento da Vale no caso da direita industrial realmente os investimentos serão feitos aguardando definição para investimentos sintéticos possivelmente mais 100 milhões para uma revisão de todo o parque de sintéticos mas esse é um projeto que deve demorar ainda algum tempo para que ele seja feito de uma forma muito consistente tendo em vista que o parque de sintéticos é muito concorrido e os produtos são tidos quase que como commodity e esse mundo do biológico que eu acho que passa muito por equipar a unidade 5 essa semana houve aprovação de mais 28 milhões daquele dinheiro que vinha da FAPEMIG em consórcio com a iniciativa do CT Vacinas então foi um recurso para a criação do CT Vacinas na UFMG do Centro Nacional de Vacinas e uma outra parte desse recurso vem para a FUNED para que a FUNED possa fazer os lotes piloto para os estudos de fase 3 a serem realizados pelo UFMG caso o Eduardo Menezes ingresse dentro da FUNED a gente já teria não somente a possibilidade de contribuir com o lote piloto mas também efetivamente com o ensaio clínico da iniciativa do CT Vacinas ressalvando isso que me parece muito importante não só acho que a gente tem em Minas Gerais uma efervescência científica muito importante você tem a vacina do CT Vacinas mas há a possibilidade de uma vacina de RNA pelo CT Terapias que também nos é muito interessante muito embora a gente não tenha capacidade industrial de produzi-la mas dentro dessa lógica para além da produção propriamente dita entendendo que o papel da FUNED tem que ser crescido dentro do desenvolvimento farmacêutico a gente teria como contribuir e participar de algo muito inovador e que visa mudar que vai claramente mudar o futuro da produção e do uso da vacina nas próximas décadas muito obrigado doutor Dario deputado Zé Reis o senhor quer fazer uso da palavra para suas considerações finais acho que o deputado Zé Reis não nos ouviu algum deputado que está participando dessa audiência pública gostaria de fazer uso da palavra nas suas considerações finais presidente pela ordem pela ordem deputada Beatriz Serqueira é só no sentido de esclarecer a todos que estão nos acompanhando que no caso o projeto de lei que nós votamos aqui na Assembleia em relação aos recursos da Vale não condiciona em momento nenhum a questão dos recursos que foram descritos com este projeto de lei a sua tramitação a sua aprovação importante que todos os recursos podem ser executados inclusive os de responsabilidade da Vale que não estão atrelados a tramitação e aprovação do projeto de lei substitutivo que nós estamos debatendo nessa audiência obrigada eu que agradeço deputada Beatriz é importante também nós ressaltarmos que dentro da programação e das discussões que o governo do estado fez com a empresa Vale com o ministério público e também com o poder judiciário eles já fizeram um planejamento dentro dessa ação governamental de ampliação da FUNED com a unificação do hospital Eduardo de Menezes mas como a deputada Beatriz falou esse recurso é um recurso que ele estará disponível para o estado de Minas Gerais porque faz parte do acordo a presidência informa que esta reunião poderá ser acessada no portal da LMG www.almg.gov.br assim como as apresentações que tenham ocorrido os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos selecionando-se a comissão o dia e a hora da reunião cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados agradecemos também aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos que Deus abençoe a todos muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui tratando de mais um assunto importante para Minas Gerais muito obrigado Obrigado